Fala, cara de barro, beleza? Estamos aqui num momento importante, vamos estrear o nosso resenha de cara de barro, que como o nome sugere, é uma resenha, e vamos tentar sempre trazer convidados de excelentíssima qualidade para conversar com a gente. Esse é o nosso primeiro episódio, nós estamos em 2023, ainda não sabemos se sai em 2023 ou sai em 2024, né? Mas eu acho que pela ansiedade, se eu me conheço bem, vai em 2023 ainda. Estou aqui com o meu host, eu sou o host, o host, nem sei exatamente o que significa isso, mas eu vejo os podcasts famosos falando, achei legal. Eric Araújo, além de ser o único fotógrafo que faz eu ficar bonito e parecer bruto, é meu amigo e meu parceiro, sem treinado. Milagroso, né? Tem que ter perguntas. Devido. Fala aí, Eric, quais as expectativas? Isso aí, expectativa total, até tremendo aqui para o primeiro capítulo dessa história, né? A gente está participando junto aqui, já começando com os entrevistados de peso, né? Já começando com a responsabilidade muito grande, nem esperava isso, isso aí sempre me impondo nas maiores furadas. Já colocou essa galera de peso aqui para a gente entrevistar, a família veio dela. E vamos firme, vamos fundo, vamos com força, vamos fazer dar certo. 2023, 2024 é nosso. Os entrevistados de hoje, né? Não vou nem chamar mais de entrevistado. O pessoal que veio conversar com a gente é uma família e eu acho que isso é muito bacana, exatamente pelo fato de que eles representam muita coisa do espírito do ciclismo. Não vou nem falar só do mountain bike, mas talvez até do esporte, de uma forma geral, porque a gente traz aqui base, princípios, são qualidades inerentes de todo atleta. E eu acho que boa parte dos maiores atletas do mundo tem muita base familiar. E a forma como eles se colocam e se apresentam para a gente é algo que sempre me chamou a atenção, exatamente pelo que eles se, talvez, nós vamos chegar nessa parte com eles, mas pelo que eles trazem para a gente é algo que eu acho muito bonito. Então, deixa eu apresentar os convidados. É a família Vilela, estamos aqui com o Gustavo, a Ana e a Soraya. O Gustavo e a Vilela eu já conheço de mais tempo, porque também já dividimos trilha, né? E a Ana Laura tem história porque eu conheço ela desde miudinha, acompanhando os pais. Então, passo a palavra aí, se apresentem. Muito obrigado pelo convite, pelo convite. Muito obrigado pela presença. Ficamos, assim, de verdade, muito honrados ter vocês aqui. Eu acho que não poderia começar melhor. A régua já começou alto, hein, É? É, muito alto. Vamos lá. É, é isso aí, Edu. A gente que agradece aí pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês e com a responsabilidade muito grande de estar inaugurando, né? Mas a gente agradece você, ó, Érica, aí. E vamos bater papo e conversar bastante. Eu sou o Gustavo Vilela, né? Sou o pai da Ana Laura, do Gustavinho. Isso. Esposo da Soraya. Eu que comecei... Patriarca, né? Eu que comecei o mountain bike aí, desde os 12 anos. Na época ainda era Copa Monguse. Nossa! Depois virou Copa Metu. Então, é só pra vocês se situarem um pouquinho na questão do tempo aí. Você é pré-Santur, né? É, é isso aí. É verdade. É a Soraya. A Soraya eu conheço de Batalhas Épicas, com o Eudete Vargas. Tinha o prazer de acompanhar dentro da pista, que é o lugar mais... Melhor camarote, né? É, é isso aí. É, é isso aí, do circuito. É, eu sou a Soraya, né? É esposa do Gustavo, mãe da Ana Laura. A Vina, mãe de coração. E começamos... Gustavo foi o primeiro. Ele tentou me colocar, né, também no ciclismo. A primeira tentativa não foi tão boa, que eu não gostei. Ele comprou bicicleta e tal, todo animado, mas não foi. Aí vendeu. Aí depois comprou outra. Não, Soraya, vamos tentar novamente. Falei, então, bom. Aí depois deu certo, eu gostei, né? É, e estamos aí até hoje. E antes da Ana se apresentar, você puxou um negócio aqui, eu fiquei curioso. Você já deixar de ser o Gustavo e a Soraya para ser o pai da Ana e o pai do outro? Sempre. Já não são mais Gustavo e Soraya. Não, nas pistas, a gente estava no Brasil, no baiano mesmo. Aí já grita assim, ó, vem a mãe da Ana Laura. Ninguém tem nome mais, não. É assim. Passou bastante, né? Pai da Ana Laura, pai do Gustavinho. É, sempre assim agora. Isso é bom, né? É. O Gustavo vai vir também falar com a gente. Ele ainda não sabe, mas o Gustavo, pai, já falou que vai, então dá. Agora pode falar. Como vocês já falaram, meu nome é Ana Laura. E através deles que eu comecei no esporte, a família inteira. Então, é algo que a gente tem que valorizar muito, porque não é sempre, né, que tem a família inteira praticando. Então, é uma coisa que eu valorizo. E é muito bom ter eles, assim, agora, talvez não em todas, né, porque ficou um pouco difícil, tô viajando muito. Mas na maioria das fraudes, eles conseguem estar lá comigo, torcendo, me ajudando no antes, no durante, no pós-prova. Então, isso é bem valioso. E tem o meu irmão também, que é o meu treinador. Então, ele me entende, né, a gente conhece literalmente desde quando eu nasci. Então, é muito bom poder contar com ele. E é uma pessoa que me conhece muito. E a gente conversa e adequa tudo direitinho, como tem que ser. Então, isso é muito bom. E sei que não é pra todo mundo, né, que tem essa oportunidade. Então, fico muito feliz de ter. E de continuar, né, esse meio que é a família inteira. E ter todo mundo participando, ter todo mundo. Porque, às vezes, não é a família que pedala, mas é mais pro cicloturismo, né. Às vezes, só um que vai pro esporte mesmo de praticar. E a gente é de competição, né. Mas a gente é os quatro que ama e curte a mesma vibe. Então, isso é muito bom. Aí, o pai sabe, o irmão já sabe, já lembra de você, sabe do seu potencial. Sua mãe consegue te dar aquele empurrão, né, na hora que você tá precisando. Seu pai já fala, não, pode forçar mais um pouquinho, que eu sei que você vai, né. Então, assim, e essa sintonia familiar é fora de série, né. Ele sabe mesmo, né, sua mãe também. Sua mãe, então, sabe mais ainda que todos, né. Muito legal, muito legal. Tem que continuar mesmo, tem que dar valor a isso aí. Porque, igual você falou, nem todos têm essa oportunidade, né. Sim. E a gente vê muita gente, às vezes, a família não entende, né, não percebe. A importância mesmo do esporte, né. E pra quem não é sacrificante, a rotina de atleta, ela é dura, né. Principalmente quando você começa a falar de alta performance, né. E aí a gente vê, assim, escuta algumas histórias, é um esforço muito grande. Eu acho que contar com a família, né, entende e que apoia já é um caminho bem importante. Mas, cara, você tava falando sobre Copa Manguse. Eu vou te falar que a maioria das pessoas que você ouviu falar Manguse não sabe nem o que é isso, cara. E você, isso foi... Foi em... Nossa, tem... Mil... Vai colocar muita gente velha agora, viu, quem lembra? Em 1989, 1990... Foi mais ou menos, assim, 91. E o cenário do mountain bike era completamente diferente, né. Deixa eu te falar por quê. Porque há um tempo atrás, nós fomos numa prova... Há um tempo atrás, bastante tempo atrás, uma prova do Reginaldo, ali no Gasoduto. É um local que a gente pedala aqui, tem muita trilha. E o diferencial da prova era água. A prova ia ter água. Hoje, todas as provas têm ponto de hidratação. Às vezes, tem um mimo, tem alguma coisa. E a gente já começou a pedalar, né. Você bem mais tempo que eu. Era bem... Hoje tá muito mais fácil, né, pra pessoa começar, né, cara. É... Hoje em dia, as bikes evoluíram muito, né. Nessa época aí, rapaz, é assim... Já existiu o formato XCO. Porém, nem chamavam, não tinha nem esse nome, né. Porque não era esporte olímpico ainda. E... Era trilha, mas só trilha. Tinha alguns pontos que abriam, pontos de ultrapassagem e trilha. Trilha de mata, raízes. Obstáculo natural, né. Não tinha rampa, não existia rock garden ainda. Era natural, né. Era natural. Ou se tivesse na pista. Era o que tinha, né, amigo. E aí, se tivesse algum montinho pra dar um pulinho... Eu tenho uma vaga lembrança disso aí. Eu sou de... De Minas, e lá tem o Ivani. Não sei se você... Ivani. É, que ele é... Já foi pras Olimpíadas. Foi campeão olímpico. Já. Mas já foi pras Olimpíadas. Ele tá... Até voltou a pedalar agora. Então, ele é dessa época. Porque eu lembro que eu fui assistir, né. E aí, a corrida era... Ela era assim... Ela era em volta, assim, nos lugares que... De trilha, você... Trilha e a trilha do jeito que tava, né. Não tinha preparação, né. Colocar um rock garden... Colocar um... Marcava de fita. Marcava de fita e soltava. Soltava. É. Essa época deve ter sido alucinante, né, bicho? E ficava uma pessoa com uma prancheta, com uma caneta, botando quem passou o que não tinha passado. Não sei. Aliás, as bikes não tinham suspensão nessa época. Não. Todo mundo fazia trilha de garfo rio. Garfo rio. Outro dia eu falei uma coisa no Instagram. E aí, eu não sei se o pessoal interpretou direito. Eu falo que hoje em dia tá muito mais fácil fazer 100KM. Lembra que anos atrás, 100KM era uma marca, assim, difícil. Você pegava a cassete aí, que o maior era 26 dentes. Então, cara, tem ladeira que quando você via um cara subindo o morro, era difícil. Então, romper a barreira do 100KM era... Sem contar que a bike, assim, leve era 15 quilos. Era uma coisa absurda, né? É. Eu lembro dessa época. Eu não tinha, mas os caras tinham, assim, do lado. Tinha caçola. Não sei se... Eu sou doido pra achar essa bicicleta rígida, né? Era da época das... Eu lembro dela na época daquelas Trek 300. Nossa, eu tô muito velho pra esse trejeto. É o cromolibdênio, né? É, o cromolibdênio. É. E era assim, era uma época... Depois do laço, velho. Ô, Ana, que não importava se você tinha dinheiro ou não. Não tinha venda. Aí você queria comprar uma peça, você fazia escambo com um colega, né? Aí tinha revista, né? A gente comprava as revistas. Aí que a gente via que tinha uma mesa que... Gente, a mesa é reta, porque a mesa era assim, era um negócio. E a gente foi descobrindo aos poucos. Rapaz, nessa época aí, era bike esporte, bike action. É, bike action. Eu tenho a... Eu tive a edição número 1 da... Dirt action. É. Que é a de moto. Aí depois aí é bike. É. Muito legal. E... Uma coisa que o Vilela tava falando sobre até a questão da família, né? Eu não sei se vocês têm a noção, mas quando a gente olha ali o Instagram de vocês, principalmente do Família Vilela, né? Passa assim uma... As fotos transmitem muita coisa boa pra gente, né? Não sei se vocês têm noção disso. Não é um Instagram gigante, né? Não tem, assim... Centenas de seguidores, né? A gente decidiu, assim... Tem quanto tempo? Tem uns dois anos que a gente criou? É, eles não são muito de rede social. É, eu entendo eles. Aí eu falo pra postar mais, assim... Mas foi difícil de eles criar o Instagram. Tem pouco tempo. É, mas hoje tem uma luta muito grande entre postar muito pra crescer ou postar com qualidade e ter um engajamento real. E é disso que eu tô falando mesmo. Porque eu vejo de vocês ali. Tem uma foto muito bonita, vocês segurando a sombrinha pra Ana Laura. Tem uma foto de vocês três juntos. E eu queria, assim... Vou pedir pra Soraya me falar, né? Até porque, assim, a gente costuma dizer que o pai ama também, né? Mas não ama igual a mãe ama, não. Eu acho que tem um negócio diferente mesmo. O amor de mãe, ele é mais forte mesmo, né? Não tô dizendo que você não ama sua filha, não. Tô entendendo. Mas é... E tê-los, assim, perto, né? E eu tenho certeza. Isso aí eu vou te falar sem nem olhar pra Ana. Deve ter uma admiração, tá? E muito grande por vocês, né? Você consegue entender já? Você já entende hoje? Ou será que mais pra frente o quanto que isso é relevante pra vocês e pra quem acompanha e percebe, né? O quanto vocês influenciam de fato na vida das pessoas? É, a gente tem vezes que nem tem a dimensão disso, né? A gente faz ali, igual essa foto mesmo, foi na Copa Internacional. Assim, todo mundo, depois que nós postamos, falou assim, gente, que lindo. Eu até coloquei, né? Além de mãe, treinadora, ainda staff que eu coloquei, né? Acho que foi assim. Então tem que... Mãe é tudo, né? É. Aí, às vezes, era função até de alguém da equipe dela, né? Que normalmente é alguém da equipe ali. Aí eu já peguei a sombrinha e já assumi, porque o sol lá tava de... Mãe é o outro. É, mais ou menos assim. Ah, não, a minha filha... Aham, então dá licença, né? Eu sei. Mas tem vezes que a gente não tem noção, né? Da dimensão que, assim, atinge outras pessoas e o quanto o amor, igual você falou, da dimensão do amor que a gente tem, né? Dentro de casa, ali, pela filha, né? A leoa, né? É, porque é sempre estar ali. Protege. É, ninguém manda. É. Agora, aproveitando esse gancho da nostalgia aqui, lá atrás, quando você veio... Claro que você começou, você ainda não era casado quando você começou, né? Com 12 anos, né? Mas aí você veio pedalando e tal, e quando você começou, e aí você deu a primeira bicicleta, deu a segunda, você já tinha ideia que a família Vilela, que você ia ter os filhos, que você ia colocar os filhos nesse mundo, você já planejava, e isso veio acontecendo. Fala pra mim. Mas olha só, primeiro, eu tive a minha fase que foi muito difícil, por quê? Porque meus pais não queriam que eu trabalhasse. Se naquela época me visse em cima de bicicleta, na minha época com... Não vou nem falar com 12, mas com o que meu irmão trabalhava, com 14, com 15 anos. Não era, e naquela época não é igual hoje, né? Mas assim, me vim em cima de bicicleta, só vi, ah, isso não vai fazer nada da vida de ficar andando de bicicleta, não. Vai trabalhar. Então, assim, eu não tive apoio deles, e eu não sei se é por isso que eu quis dar tanto apoio, assim, pro Gustavinho e pra Ana Laura, porque eu não tive. Meu pai tinha condições, assim, não vou falar boas condições, mas ele poderia me colocar no carro e me levar pra uma prova. Eu acho que ele ficava com medo de fazer isso e tá me incentivando a continuar pedalando, pois ele queria que eu parasse. Então, como é que ele ia me colocar no carro e me levar pra uma prova? Então, eu cansei de enfiar a bicicleta no bagageiro do ônibus e ir pra prova. Então, eu sei o quanto isso é difícil. A Ana Laura, eu acho que poucas vezes que ela andou de ônibus, mas a bicicleta no Malabai, que bonitinha ali, né? Sim, é totalmente diferente. A gente levava cobertor pra enrolar a bicicleta, pra não arranhar. Então, assim, eu não queria que eles passassem. Então, eu acho que é por isso que eu fiz de tudo. Até, às vezes, teve época de a gente fazer até o que a gente não podia, pra dar esse suporte pra eles. E aí, quando você viu a Ana Laura assim, ela nasceu, a bebezinha, ela nasceu, você pegou ela assim e falou, essa aqui vai ser campeã brasileira. Essa daqui, essa daqui eu vou mostrar pra ela. Vou apoiar ela até ela ser campeã brasileira. Você já pensou isso logo na primeira vez que você olhou ela? Eu tava dando bainha, as perninhas. Na hora que ela balançou, a perninha. Olha essa cadência. Não, na verdade, quando o médico bateu na bundinha pra poder chorar, você vai, ela pedalou. Não, mas nessa época aí, quando o Gustavinho nasceu, e a Ana Laura, eu, a Gustavinha de 98, a Ana Laura de 2004. Eu não tava pedalando nessa época. Ah, não tava. Foi a época que eu fui até 19 anos no pedal, e depois eu fui fazer o que meu pai queria mesmo, que era trabalhar. É, tem uma época da vida, gente, que a gente tem uma transição, né? Você não virou atleta até 19 anos, né? Então, nessa transição, eu fui, fui dirigir caminhão, que era o que meu pai fazia. Fiquei muito tempo na estrada. E depois, de um certo tempo, eu ia fazer a faculdade de educação física. E foi quando eu conheci a Soraya, que era da minha sala, né? E... Ah, detalhe legal, os dois de educação física. É, eu, Soraya e Gustavinha, a Ana Laura tá fazendo agora. E a Ana Laura fazendo também, olha só, gente. Tô fazendo na Multivix. Ó, que massa, bacana. Aqui é online, porque, como eu tô viajando sempre, tem um polo lá na minha cidade, mas eu não consigo falar sempre, então, ou eu fazia online, ou eu não fazia. Ô, 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 ô. Ana, isso já é uma pergunta, então já vou antecipar, que eu tava pensando em te fazer. É impressionante o número de garotos que chegam pra mim. Mais garotos, né, que vêm falar comigo e perguntar, assim, ah, você conhece tanta gente? O que você acha que é necessário pra ser um atleta, né? E... O conselho que eu dou, geralmente, ele tem duas consequências. Ou eu desanimo o cara, ou ele toma raiva de mim e vai fazer mesmo, né? Outro dia, eu acho que a pessoa vai estar assistindo, ele perguntou, você acha que eu tenho condições de ser um campeão brasileiro? Eu falei, não. Do jeito que você tá hoje, não. Não. Então, eu não sei se é exatamente o que a pessoa queria ouvir, ou se é o que ela precisava ouvir, ou pra tomar um rumo, ou pra falar, eu vou mostrar pra esse cara que ele consegue. E mesmo que seja essa segunda opção, eu gostaria que um dia ele me mostrasse mesmo, tá vendo? Você tava errado. E eu vou falar, cara, massa. E a segunda coisa que eu falo é, tenta conciliar isso com o seu futuro, com sua educação. Eu sempre dou o exemplo da, acho que é a Enica Langvat, que ela é dentista, ela abandonou e ela tem clínicas, ela é formada, ela tem a profissão dela e ela estudou. Você consegue já, Ana, entender o peso que isso tem, ou que terá pra você no futuro, exatamente porque, não é que seja um plano B, mas o quanto que a educação faz diferença na vida da gente, entendeu? É tão importante pra você estudar quanto pedalar, quanto treinar, como é que você vê essa relação dessas duas coisas? Com certeza, e também o nosso esporte aposenta muito cedo, né? Você vê o Henrique agora, ele tem 34 anos, eu acho, né? E aposentou 34 anos, pra bike já é velho, mas, gente, 34 anos tá no início. Então, você vai aposentar, chega uma hora que, infelizmente, você não rende a mesma coisa, né? E aí, você vai falar, e agora, o que eu vou fazer da vida, né? Ele, com certeza, tipo, fez a vida dele, mas... É uma exceção, né? É, uma exceção, infelizmente, não é todo mundo, infelizmente, no Brasil não é essa a realidade, né? Então, ele conseguiu, mas é o único até hoje que eu falo, não, esse daí pode viver o resto da vida da bike. Mas você vê que outras pessoas, infelizmente, não sei, outras pessoas têm que investir, tem que ter outros meios, né? Pra poder trabalhar depois desse período, porque você acaba o seu auge, assim, muito cedo. Então, tem que ter outra coisa. E é uma área que eu gosto. É importante, né? É uma área que vai me ajudar também no meu esporte, pra mim mesmo, não só pra trabalhar depois, mas pra mim entender como é, né? O nosso corpo, tudo isso. E é uma área que a nossa família inteira fez. Não é por causa disso que eu tô fazendo, é porque eu gosto mesmo. É uma área que eu acho muito interessante. Queria, pensei na medicina, só que no momento não é, não tem como conciliar igual a educação física. Felizmente, você tem que parar a sua vida pra fazer. É, mas é uma área que eu também gosto que é educação física, que eu super me dou bem, assim, gosto de estudar essas coisas, né? Do nosso corpo, acho que vai ser muito importante, como eu falei, pra mim. E muito importante também a pessoa fazer uma faculdade, fazer, ter um, igual você falou, tanto como plano B, quanto pra anos, desenvolvimento pessoal também. E daqui 20 anos você vai estar fazendo a mesma coisa, você tem que, né, ter outra coisa, sim. Exato. E assim, o que que é importante ouvir isso de você, né? É uma amiga jovem, tá despontando no esporte, é porque quando a gente vai conversar com algumas pessoas, ele acha que ele tem que se jogar de cabeça no ciclismo e que se ele não fizer só aquilo, ele não vai conseguir ter resultado. Mas o que você vê de grandes atletas, e no seu caso, por exemplo, é estudar, ter uma base e conciliar isso com o esporte da melhor forma possível, né? É mais interessante ouvir de você do que de mim, né? Eu já tô meio tiozão, a gente tava falando lá embaixo, né? As pessoas tão me vendo na rua e falando, ô tio, eu falo, nossa senhora, cara, é muito ruim. Mas é inevitável, né? Tá bom demais. Então fica mais parecendo conselho, né, de tiozão. Agora ouvindo de você, e é como eu falei, o poder da influência, ele é incrível, né? Então quem tá, quem olha assim, quem vê a Ana não vê a luta, né? Não vê a batalha. É, com certeza. Eu falo, e sem dúvida é importante. Eu vejo isso como investimento total, eu vejo muito isso como investimento total. Porque, vou dar o caso meu, que eu vivo vários esportes, né? Eu corro de trilha, eu ando de moto, ando de bicicleta, faço tudo, faço nada. Mas o que que acontece, é, tudo mais ou menos, eu sei tudo, eu sei pouco de muita coisa. Mas aí o que que acontece? Eu, o Senado, sou o dito cidadão brasileiro. Vou procurar uma pessoa de educação física. Olha que oportunidade, você tá falando de oportunidade, né? Vou procurar alguém pra me treinar. Cara, aí tem lá uma pessoa que fez faculdade, mas só fez faculdade, é um ótimo profissional, e tem uma campeã brasileira. Cara, você vai na campeã brasileira, meu filho, que você sabe o que é campeã brasileira. Então, assim, eu vejo, assim, esse lance de estudo ainda mais pra quem tá no esporte. Ainda mais. Não que as outras pessoas, visualizando ninguém, né? É, às vezes, sabe até muito mais, às vezes, teve muito mais tempo pra estudar na época e tal. Mas, a vivência prática, né? Então, quando você tá, eu acho que esse investimento que faz, mesmo que é um corre, né? Mas eu sempre falo, se eu tenho uma filha nova também, tem um suprim também, é da área de esporte também, não ciclismo, mas outro. Mas, é, eu sempre falo, agora é a hora de, é, é, é a hora de, de aguentar as coisas. Igual seu pai falou, ele, é, parou pra mexer com o caminhão e tal, e daqui a pouco, eu também, na minha época, também, cheguei numa época, ah, não vou ser atleta profissional. Mas aí, eu aguentava muito, eu trabalhava, eu virava à noite, eu fazia, eu fazia, estudava mais, trabalhava mais, pra depois, né, com os 34, que é a hora da, que aposenta cedo, mas, é, 34, 35, você poder tá ali. Não, é, todo mundo tá me procurando, eu tenho, eu tenho, como é que fala a palavra, você gosta de falar bonita, é, eu tenho, não, eu vou ficar aqui até amanhã falando, eu tenho, eu queria falar uma coisa, mas eu nem vou falar no ar, não, mas eu tenho autoridade pra falar, eu posso mandar você fazer um treinamento, é, know-how, eu posso mandar você fazer um treinamento, porque eu fiz, e eu fui campeã com ele, entendeu? Então, eu acho isso muito bacana, essa ideia aí, de, de você tá seguindo os passos, né, apesar de ser iguais, e que bom que seja iguais, né, eu acho que tá, é o caminho certíssimo, né, eu acho que isso aí é... É, é muito importante mesmo. A teoria, claro, né, que é o estudo ali, mas a vivência é muito importante quanto, porque você vai confiar igual a sua mãe, vai confiar na pessoa, porque você sabe que ela fez e chegou lá, então, igual meu irmão, eu treino com ele, ele estudou e tudo mais, mas eu sei que, olha o quanto ele anda bem, quanto, né, os resultados dele, eu sei que eu tô com a pessoa certa, porque ele vai me passar uma coisa que ele tem certeza que vai dar certo pra mim, porque ele tá na área, ele vive a mesma coisa que eu, ele tem a teoria e tem a prática, então isso é muito importante, com certeza, isso conta muito, né, pra você. Seu intuito foi certinho, né, que é os seus resultados, você pensou nessa linha e os reflexos tão vindo, né, você tá conseguindo espelhar o que ele tá te falando, né, e você tá trazendo resultado com isso, então tem tudo a ver, é isso mesmo que acontece, eu acho que a linha é essa mesmo. Eu ia fazer uma pergunta pro Gustavo, mas eu acho que ele já indiretamente respondeu, e aí depois da pergunta eu ia passar a bola pra Ana. E eu tenho lembrança na Copa Capixaba da Ana, miudinha, né, com vocês, tudo, eu até ia falar de um caos, né, aí a Soraya tava lembrando que ela pedalava com a dona Ana, né, nossa, chamei a dona Ana, ela fica brava, Ana Goberman, nossa, com a Ana, aí o Gustavo e a Soraya iam competir, né, e você ia fazer o rolê lá com a Ana, né, que é a esposa de seus resultados. Esse dia aí foi legal, depois você foi com elas duas, três vezes. Foi, não, eu gostei demais. Porque a gente ficava preocupada, né, Laura, queria ir. Eu era doida pra ir, mas eu não... Ela queria ir, como é que a gente saía... Meu pai e minha mãe não queriam deixar de correr. Lá pra trás, porque ela tinha, acho que, dez anos. Ela tinha menos. Era, meu dia. Meu pai e minha mãe não queriam deixar de correr. E como eu tinha amizade, por isso que eu lembro, né, depois que eu fui juntar, conversando com um amigo, com o Adriano, e a pergunta era se você foi levando ela pras provas ou não, ou ela foi criando gosto por isso. Mas eu acho que já foi criando gosto, né, Ana? Foi vendo. Um bom exemplo, né, a gente vai sentindo. Mas você poderia, necessariamente, querer competir. Poderia querer só pedalar. Ou nem isso também. Tem tanta gente, né, que... O pai leva a filha desde cedo pra prova junto com ele, assim, no domingo, mas... Aí, essa daí, não gosta nem de pedalar. E aí, vocês me corrigem se eu for falar bobagem aqui. Eu acho que foi em 2015. Recorreu lá... Você lembra disso? Você sua bicicleta quebrou. A hora começou em 2010, 2019. No começo da prova, no Itabike, né? Foi o pneu furou. Isso foi em 2017. 17, é. Tô com 2015 na cabeça. Não, em 2017... Você lembra que... Foi em 2017 ou foi em 2016. Não, depois... Você lembra que você ganhou? E você não foi. Ganhei sem ganhar. É isso que eu queria contar. Ganhei sem ganhar. Ô, dó, gente. Não deixe, chorei. A Bahia, a gente chorava, dá uma dó. Ela foi correr o Itabike. Não, não. Porque, assim, eu não vou... Culpa de um, culpa de outro, não. Vou só contar a história. O Adriano que me lembrou. Se eu esteja o rosto. Mas a hora que ele falou, eu falei, nossa, eu lembro. Aí, ela já estava maiorzinha. Foi correr, já embolou ali no bolsão e já largou. Aí, a Soraya teve problema, furou o pneu. E aí, a Ana... A Ana Laura, só te interrompendo, só para lembrar do início. A Ana Laura foi campeã um ano anterior da Iniciante. Eu acho que ela chamava Turismo Feminino. E no regulamento do campeonato, falava que quem fosse campeão na Turismo, porque o pessoal quer ir na Turismo para pegar pode. Você já puxou até um gancho bom. Esse pessoal que tem que ter treinador, bike de milionário, fica indo na Turismo, meu Deus. Antigamente, vocês têm uma ideia? Você podia... Era Iniciante que chamava, né? Eu não lembro se era Turismo, se era Iniciante. Não chamava Turismo, não. Eu acho que era Iniciante. Era Iniciante. Aí, tinha duas categorias só. A pró e a Iniciante. Você corria na Iniciante o primeiro ano. Depois, você tinha que ir para a sua... Você tinha que subir, porque você dava oportunidade... Eram os três primeiros do campeonato. Tinha que subir para a sua idade. Isso. E no caso do feminino, só tinha Iniciante e Elite. Eu não... Não tinha outra. Bem honesto, eu não critico quem vai lá porque quer ganhar. Eu acho que é uma opção da pessoa. Mas, antigamente, era assim. Era Iniciante. Você já passou pelaquela... Colocava essa regra e os treinadores. A prova já era maior. Geralmente, tinha mais obstáculos. Aí, você já estava mais adaptado. No outro ano, você tinha que ir na corrida. Na época dela, eu lembro do... Acho que já tinha Iniciante, mas tinha um pessoal da menor idade que ainda ficava na Iniciante. Isso, que é isso aí que aconteceu. Aí, ela ganhou. Aí, ela ganhou a Iniciante. E no outro ano, ela foi no Itabai. No outro ano, ela com 12 anos, se eu não me engano, ela tinha que fazer os percursos completos. Porque ali... Ah, então mudou. Mudava, né? Porque ela tinha que ir na Iniciante. Não, você tinha que ir na Iniciante. Aí... Aí, o organizador me pediu até pra assinar um termo de responsabilidade. Eu corri o campeonato inteiro, né? Eu corri... Ela correu em Santa Tereza. Ela correu em João Neiva. E a última etapa era... Só que no Itabai que ela ganhou. E aí, ela ganhou a prova no Itabai. Não deixaram a bichinha subir no pódio, velho. E eu já tinha corrido o campeonato inteiro. Tipo assim, se fosse na primeira etapa, ok, mas... Não, ela... Tô corrigindo. Ela não ganhou essa prova. Quem ganhou foi a Eudete. Ela foi em segundo. Então... Só que ela ganhou o campeonato. Porém... Não, também não. Não. No campeonato, se eu não me engano, ela fez quarto. Porque... Era a época da Eudete, da Catarina, Soraya. Isso. Eu acho que ela fez quarto. Bruna. Eu não lembro a colocação do campeonato. Mas não deixaram a sua... Mas só que... Pegou o pódio. O segundo lugar dela era o pódio da final, que era a última etapa. Pódio do campeonato. Ainda tinha dinheiro no pódio. Que era um dinheirinho até bom. Então, começando a ganhar um dinheirinho na prova, era tão difícil. Na verdade. Na iniciante não tinha, né? Então, era meu primeiro ano correndo na Elite. Na Elite. Eram os meus primeiros dinheirinhos que eu tava ganhando. Eu não deixava, mas eu ainda não entendi. Aí eles não deixavam... Porque ela era novinha demais. É, mas na idade. Mas não tava no regulamento? Aconteceu um problema, que não foi nem com a Ana Laura. Foi o Celto, de Teixeira de Freitas. Ele ainda não tinha 18 anos e correu na Elite. Aí, o outro atleta... Eu não vou ficar citando muito o nome aqui. Entrou com recurso. Porque o Celto tinha ganhado e ele foi em segundo. E aí esse recurso reflete nela. Aí esse recurso era o seguinte. O Celto não era filiado. Ele não era filiado na Elite. Porque ele nem tinha 18 anos. Sim. E aí, essa última etapa foi pela CBC. Tinha lá a árbitra, né? Tava tendo a prova. Tava tomando conta da prova. E aí, quando veio esse recurso... E assim, não posso tirar a razão dela. É, é. A Copa pode criar algumas regras. Só que se tiver o campeonato oficial, aí vem pra oficial. É, na última etapa. E aí, foi polêmico e... É, polêmico. Eu já vi isso acontecer em vários... Nossa, bichinha chorando. E aí, com esse recurso... Com esse recurso, respingou nela. Não, peraí. Se o Celto não tem... É, eu também não pode. É, eu também não pode. Mas foi isso aí que eu tinha falado. Os meninos, eles ficavam. Só que na Copa, a Copa pode criar, né? Na Copa e liga, pode criar os próprios... Os próprios atentos, né? No... Eu acho que a primeira etapa e a segunda foi só... É, acho que sim, é. E a última etapa só que foi CVC. Sim. E veio até que é o brasileiro nessa questão. Eu lembro que o Uber e o... E aquele outro lá de Domingos Martins também, que era da idade dela, mas na época não podia correr o completo. Eu não lembro se nessa etapa... Era o Uber também, que era subjetivo. 23. E a... E o... Ele era de Domingos Martins também, andava bem. Era quase que a... Era a revelação na época. Esqueci o nome dele. Também não podia. Só que os dois, assim, na iniciante... Igual ela também... Ganhava tudo. Ganhava tudo. Era assim... Era esse povo e o pessoal. O resto. E o resto... Já pensava... Não, eu fiquei em primeiro. Porque quem ficou pra frente foi aqueles dois lá. Eles têm quatro. Eu nunca mais compro a foto com você. É! Eu tô com a minha pele em jogo aqui. Mas é isso mesmo. Isso aí é... Eu mesmo, outro dia, corri uma prova lá que... Os meninos de 18 anos... Eu, com 43 meninos de 18 anos, fiz uma hora e 15. Eu fiz uma hora e 50. Ah, fiquei em primeiro. Tá doido. Fiz uma hora e 15. Eu fiz uma culpa de canzão. Esquece. Mas é assim mesmo. E aí, a gente voltando, né? Tava uma... Fiz a gente falar da Copa do Mundo, né? Foi quando... Eu tenho uma foto... Eu te falei, né? Eu tenho uma foto deles que eu bati. Com aquela lente que eu comprei, que eu não acerto. Ah, é. Você falou mesmo. Eu comprei uma lente top. Pra poder bater foto. Eu fui fazer um evento no Juara Beneficente. Aí eu falei... Cada um ajuda um pouquinho, né? Aí eu falei... Eu vou ficar aqui distribuindo água pros meninos, né? Trabalhando a organização. E vou ficar batendo foto. Bati 416 fotos. Só aproveitou 8. As que eu errei. É que eu não quis fazer. As que eu errei. É. Pode dar um pulso aí. Horrível. Por sério mesmo. Nossa. Eu fiquei me sentindo o cara da bike milionária que não pedala nada. Nossa, que vergonha. Mas eu... Nessa... E todo mundo na expectativa de ver as fotos. Você fica vendo a foto. Cara. Falei, gente, eu vou publicar as fotos. Porque é pra vocês verem que eu não tô brincando. Só borrão. Explica aí. É porque ela é super, né? Toda fechada. Aquelas lentes enormes. É porque... A velocidade que eu tava aplicando deve ser... Comedonho. Essa coisa de edu isso aí. E eu bati a foto deles na Copa do Mundo. Até hoje eu não mandei. É. E aí tem a pergunta na pauta que nós não estamos seguindo. Mas o papo tá bom. Tá vendendo. Eu quero fazer uma pergunta. Eu quero até falar... Lembrar... Sobre até essa época aí de Copa Capixaba. Lembrando da Soraya. Aí eu quero... Porque o que que acontece? Eu como fotógrafo... Eu fico recebendo muita gente vindo falar comigo, né? Ah, você tava lá no tal canto. Aquela hora você tem a foto. Porque aquela hora eu passei em primeiro. Fulano tava em segundo. Depois passou... E todo mundo... E quem é você? E todo mundo faz bastidores comigo, né? Aí... Eu lembro que eu não conhecia a Soraya. Não sei se... Teve uma corrida dessa que ela ficou em primeiro. Muito bem colocado. Uma coisa assim. Várias, né? É. Caramba. Observe o meu de. Então, assim... Cara, mas aí... E eu... Olha só como é que legal essa história. Essa história é minha com você, ó. Toda vez eu bati a foto. A Odete tá na frente. A Rayane. A Catarina. A Nara. A Bruna. Vocês aí tão sempre na frente. Que foto é essa? O que essa mulher tá fazendo aqui na frente? Será que ela... Cortou o caminho. Será que ela cortou o caminho? Que foto é essa que tá aqui? Lá frente. Todo mundo chegando. Aí chegou assim... Aí chegou assim... Ah, tem que ter cortado o caminho. Que a segunda já é fulano. A terceira já é... Aí eu lembro até que... Estava bem na barraca. Assim, todo mundo. Eu via que assim... Aí foi aí que eu conheci. Aí todo mundo comentando, né? Os momentos... Essa daqui anda muito. Essa daqui não consegue. Aí que eu fiquei conhecendo. Ele ganhou de fulano. Foi o primeiro contato. Aí que eu fui falando... Não, gente. A mulher anda muito. Dá um monte de sorpresa. Eu já conheci. Foi muito legal que a gente passe o campeonato. Eu acho que naquela época eu não tínhamos visto nesse... Não sei. Sei que eu não lembro. Sei que foi muito engraçado. Porque eu acho que Itaúna também, junto com um monte de gente e tal, né? Sim, sim. Muita gente diferente. Muita gente diferente. Aí foi dessa época... Na verdade, a família Vilela ficou marcada comigo nessa época aí por causa da Soraya. Por causa da Soraya, porque... É, no início era assim mesmo. Aí era filha da Soraya, marido da Soraya. Minha mãe ainda não era famazinha. O sangue bem quente. E você sabe de onde que começou? A família Vilela. Fala. Então fazia lá no final do campeonato uma brincadeira lá no sábado à noite de equipes. Um desafio entre as equipes. Só no quarteirão dentro da vida ali. Nem lembrava disso. Que era massa, né? Era muito massa. Era muito massa. Era muito massa. Só eram as equipes que ficavam mais próximas de pontuação. Porque tinha um ponto de equipe e de atleta, né? Ele tá falando, gente, do Itabai, que era aquela prova que eu chamo vocês direto e vocês não vão. Viu como é que a gente... Não, não. A prova lá é massa. Cara, lá é massa demais. É nas bundas, aquela cidade que o pessoal teve uma ideia sensacional. Vamos derrubar essa mata aqui pra aumentar espaço. Passa aí, o vento empurrou, as dunas cobriu a cidade. Mas aí... Fala aí. Mas aí, o Sidão, na época, a gente vinha pontuando. E eu, o Gustavinha, a Ana Laura, o Sarai, ele sugeriu, assim, vão fazer, vão colocar, tinha lá as equipes na época, vão colocar a família e a Vilela numa equipe. Vocês quatro têm condição de vocês quatro competirem? Era um revezamento, né? Cada um dava uma volta, né? Acho que cada um dava uma ou duas. Uma ou duas. Um negócio assim. Os quatro conseguem competir, mesmo que não dê pra ganhar, a Ana Laura era pequenininha. E... Eu tenho as fotos dessa corrida, você acredita? Eu acho que a gente ganhou. Era obrigatório só uma mulher, né? Era de noite, né? Era de noite. E aí, ele que falou, vamos colocar a equipe família e a Vilela. E aí, daí pra cá, ficou. Ficou bem colocado, ficou bem... Mais ou menos, né? Porque quem tem Vilela é só meu pai. A gente não tem. Ah, é? Não, mas se eu potei... Só eu potei... Eu potei... O que puxa, o que puxa? Não, tem gente que pega lá, mas... Mas, cadê o Vilela? A gente coloca a Ana Laura Vilela. Sarai Vilela. Mas, na verdade, eu sou o Gustavo Vilela de Moraes. E as duas pegaram o de Moraes. O Moraes. O Moraes. A gente tem família Moraes, né? O Gustavinho é porque é Gustavo Vilela de Moraes Júnior. Pegou o meu nome todo com o Júnior no final. Então, é só ele que tem. Mas ficou o nome, eu acho que ficou bem legal. Ficou diferente também. Ficou fácil lembrar. Ficou. É, aí eu tava falando da foto, né? E era um assunto que a gente ia falar. Em 2024, nós temos de novo a Copa do Mundo no Brasil, né? Boa, né? E eu acho que isso foi importante, aquele primeiro evento, exatamente pra mostrar pra gente que a gente tem condições de criar grandes eventos aqui. Disso, eu acho que ninguém duvida que o Brasil tem condições, né? Mas a questão toda é que eu percebo, se eu corri, se eu estiver errado, é que pra o mundo ciclístico, o universo ciclístico brasileiro, o evento foi tudo que ele foi mesmo. Foi incrível, né? Foi. Caramba. Pessoal, caramba. E o pessoal de fora, todo mundo ficou disse que foi encantado. Eu acho que o primeiro já foi as Olimpíadas. No Rio, né? No Rio. Eu assisti e foi, ó, arrepiando, cara. E eu acho que pra todo mundo do universo ciclístico nacional, não tinha nada pra provar. Só que a gente ainda não consegue falar com as pessoas, né? A pessoa, ah, tá, a Copa do Mundo... Não conseguimos ainda dar a dimensão do que foi aquilo pra... Pra quem não é do meio. Pra quem não é. Vocês conseguem, assim, de alguma forma tentar descrever pra vocês o que foi? Por exemplo, pra mim, né, que já pede guerra. Aquilo pra mim foi uma realização, de ter um grande evento, poder ver os caras na nossa terra. Talvez... É, cara. Já passando ali na frente. Pô, foi demais. Se eles ficassem a mão batida. Pois é, cara. Né, cara? Foi maravilhoso. Pra vocês, assim, cara, que são mais... Estão competindo mais, né? Depois eu vou perguntar se vocês fazem pedal pra Calde Cano e Cachoeira. Não pode faltar aqui, não. Mas como é que foi pra vocês? Mudou alguma coisa? Acho que abriu porta ou ainda não? Talvez foi o primeiro que vai amadurecer mais? Como é que vocês colocam isso? Ah, eu... A minha opinião, Edu, é... Eu acho que aqui no Brasil a gente tem atleta de grande potencial. Mesmo o Avancini aposentando é uma pena, né? Eu ainda falo isso, que eu acho que é uma pena. Mas nós temos outros atletas aí que a gente sabe que tem um potencial imenso. De estar lá no meio deles e de brigar. E essa oportunidade de ter esses eventos no Brasil, eu acho que faz ainda subir o nível dos nossos atletas. Pra acreditarem que eles vão conseguir. Eles vão chegar lá onde o Avancini chegou, no topo, né? Então, eu acho que é muito importante esses eventos aqui. Quem foi em Petrópolis e sentiu aquela emoção ali. Só quem foi sentiu, né? Aquela quantidade de gente, de telespectadores, de espectadores, né? Tavam ali a torcida. A emoção, a emoção ali. Quem sentiu aquilo ali. A gente não conseguia andar. Não dava andar. Não dava andar. E eu não sou referência porque eu sou chorão. Cara, teve a hora que terminou a corrida, né? O Avancini não performou tanto. Você tá doido, né? Foi isso. Você me conhece. Desbratei ali, cara. Foi bonito demais, né? A gente morreu com pena, com dó. Porque o tanto que ele queria andar bem ali, né? E tava numa fase boa, mas não sei se a emoção também... Ele tá na cidade dele, na pista dele. Porque por mais experiente que ele seja, né? Eu acho que ali, cara, as pessoas... Tinha gente que sai... Só que gritou. A gente não falava. Foi lindo demais. Eu vou até fazer uma comparação, né? Que é uma coisa que a gente sabe. O Gustavinho, toda prova que tem em Caratinga... Olha o nome da prova. Peguinha do Goiaba. Rapaz, ele não consegue andar bem. Porque toda vez ele passa mal. Treina no percurso direitinho. Treina no percurso. Conhece o percurso. Alimenta. Alimenta. É uma corrida tradicional que tem lá. E ele não consegue andar bem. Porque lá ele quer andar bem. Lá ele quer mostrar o potencial. Ele anda bem na Copa Internacional. Ele vai no Campeonato Brasileiro. Já foi vice-brasileiro. E ele chega lá. Ele não consegue andar bem. Então, estou só assim... Para a gente entender que o peso que eu avancei... A pressão é muito maior, né? Que é muito maior, né? Eu acho que... Dobra, tripica, vai lá para longe. O que eu vou fazer entender? Foi uma pena, né? A gente estava ali torcendo e querendo. Sabia que ele tinha potencial para andar na frente. Aqueles caras ali. E não conseguiu. Mas... Torcedor... Eu não estava lá nesse dia. Mas eu como torcedor, na verdade... Eu fiquei assim... Na verdade, eu olhei assim... Estava tão feliz por aquele negócio ter acontecido aqui no Brasil. E da Vansini estar ali no meio. E de não ter quebrado. E de não ter... E depois daquela festa toda. Que eu meio que esqueci. Você ficou em primeiro, segundo, terceiro. Eu não sei em que lugar que ele ficou, entendeu? Eu meio que... Ah, poderia ter ficado em primeiro. Ele fica... Ah, que legal. Papapá. Mas é... Ali foi tão... Foi esse lance. Foi tão legal. Foi aquilo que você falou. A régua... A régua vindo esses eventos para cá. A régua ficou muito alta, né? Então, é bom demais, né? Esses eventos para cá. É muito bom. Falando de Olimpíadas aí, do Avancine. Eu vou fazer essa pergunta antes do Edu. Você já está vislumbrando a Olimpíada? Você está treinando? Você vai entrar no ciclo olímpico? Ana Laura, o que você fala? A gente começou ano passado. E eu só comecei a contar pontos esse ano. Porque como o ano passado era junho ainda, ainda não conta pontos CI. Comecei esse ano. Já tinha começado o ciclo olímpico. Mas também as meninas da elite mesmo que já estão mais fortes, né? E está a disputa entre a Raíza e a Karen hoje. Mas você é muito nova. Seu top é as Olimpíadas. Você está com a Cidade. Com certeza. O sonho de qualquer atleta, né? É as Olimpíadas. Então, é um sonho. E vou em busca. Mas para o próximo, que é ano que vem, não tem como. Não dá. É, ciclo olímpico é muito grande, né? Na verdade, né? Você tem que começar uma preparação. Aí vai, aí não vai dar certo. Aí vai para outra. Quando chega lá, você está assim. Eu acho que os Olimpíadas... Não tem bobo, né? Ali nas Olimpíadas. O último é o melhor do país dele. Com certeza. Ali não tem ninguém que é ruim. É, ali não tem. Então, é uma preparação muito grande, né? É, eu pergunto isso porque, igual a gente vem falando, você é muito nova no esporte, já está... Ou seja, hoje você já vem ganhando muita coisa. Então, assim, você é nova, mas você já tem uma carreira, tem uma bagagem já grande, né? E essa bagagem vai contar pontos para... Que, na verdade, nas Olimpíadas, você vê aí muito pessoal vindo com 20 e tantos anos. É, quase 30 anos, né? É, geralmente é mais perigo. 20 days, né? É, eu acho que você já vislumbrando isso agora. Agora, já vem... E você já é... Você já é um atleta de equipe e tal? O pessoal já te vê, já gosta de tirar foto com você? Sim. Acontece, às vezes. É reflexo. Não, até que não. Vai... Não é bom, não é? Vai acostumando, né? Não, é bom. A gente sai com ele e ele fica assim, aí a gente fica... Aí o pessoal vem tirar foto com ele. Não, tira comigo, gente. Não é que não é que não. Aí o pessoal vai fazer pose. Muito sem graça, porque eu falo assim, gente, quando esse pessoal descobriu que eu sou peba, o cara pede pra tirar foto comigo até o dia que ele anda comigo. Ele fala, ô meu Deus, deleta aí. Não, mas eu acho que não é por isso, não. Eu falava assim, eu tinha muito medo de começar a aparecer no canal. Eu imaginava assim, quem é que vai querer seguir? Mas depois eu vi que não. As pessoas estavam querendo mesmo ver a vibe da coisa. E tem espaço hoje pra quem é um atleta e quem não é, né? É, eu vejo... É tão legal, cara. Eu não cogito parar por... Não ganho nada, mas pra mim é importante. É muito legal o carinho de todo mundo, assim. Ah, como? É, o incentivo que as pessoas dão, né? Igual pro canal, pra gente atleta, né? Tem sempre gente mandando mensagem no Instagram falando que... E é importante isso, porque às vezes a gente tá num dia, né? Todo mundo tem dias bons e ruins. Tá meio desanimado e tal. Daí você recebe uma mensagem, uma pessoa falando que inspira muito em você e tal. Tá vendo, né? É muito legal isso, o carinho de todo mundo, né? Sempre, assim. A Lívia vai até sair pra treinar, né? Naquele dia de chuva. A gente tá voltando de um evento agora em Porto de Galinhas. Foi um passeio. Não foi nem competição. Convidaram a Ana Laura pra... Pra estar lá, né? E a gente foi junto com ela, de carona. E você tem que ver como é o carinho. Ela pensou, assim, lá em Pernambuco. Era mais a turma ali, Recife, aquela região. Aí gente anda 300 quilômetros pra participar de um passeio. Mas, assim, o carinho com a Ana Laura. E toda hora chegava um, queria tirar foto. A Ana Laura, assim, né? Acho que ela imagina, assim, nós aqui, Pernambuco. Tô longe, né? Não que nem tinha ido. Foi ano passado a primeira vez, né? Longe de onde ela compete. O Brasil é um continente quase, né? E, assim, o quanto hoje a mídia... A mídia... É, que isso não tinha na minha época, né? O quanto influencia isso hoje. Ela... Acabou jantando muito a treva, né? Corre aqui na Copa Internacional. São Paulo, Minas. Corre, às vezes, no Espírito Santo. Bahia. Bahia e vai lá em Pernambuco e já é tão conhecido. Acho que nem ela imagina, assim, tanto. Isso é até o legal, né? Que a gente... Voltando sobre a Copa do Mundo, né? Porque pra os atletas mais jovens, né? Foi o momento pra ele ver ali, encontrar ídolos, ver aquilo. E até se inspirar, né? Porque, caramba, isso aqui que eu quero mesmo pra mim, né? Então, a importância é muito maior do que números, né? Do que traz pras pessoas. Eu tenho lembranças ali que eu não vou esquecer. E olha que eu já fui pra muitos lugares, já joguei, já fiz o pedalinho. Mas ali, pra mim, foi muito forte. E é uma lembrança muito boa. Eu imagino pra uma menina jovem, né? Pra mim também, né? Foi a primeira oportunidade que eu tive. Acho que é a única, até hoje, assim, de ver mesmo... Os campeões mundiais, né? É, todo mundo e tal. Primeira vez que eu corri também, e única até hoje. Vou correr ano que vem, na Copa do Mundo. Mas ano passado eu corri, foi na Júnior. E foi a primeira vez, assim, né? Que eu tive a oportunidade de correr uma Copa do Mundo. E provas maiores, assim, do que a Copa Internacional, Pan-Americano, Sul-Americano, que eu já tinha corrido. Tá bacana. Nós vamos estar lá conferindo. Ó, vamos de pôr. Vai estar nas duas etapas? Eu só queria complementar aqui, Edu. Você falou de o Brasil estar preparado pra receber e tudo. E eu acho que... Cabe uma elogia aqui ao Rogério Bernardes, que é o organizador da Copa Internacional. E ele que organizou Petrópolis. E eu tenho certeza que está voltando, porque eles perceberam o quanto foi organizado, né? Você estava lá, você viu. Não, não sabia, não. Foi a primeira vez e já está vindo agora pra duas etapas. Então, eles viram que o Brasil tem espaço e tem pessoas com capacidade pra fazer um evento desse. E só assim, pra quem... Não vou nem falar sobre o evento em si, pista e isso, tudo mais. Se você deletar da cabeça das pessoas e pegar os atletas e botar em Araxá, é padrão internacional, né? Então, assim, o Rogério, caramba, cara. É ele e a equipe. Eu acho que você falou, a equipe mesmo. Eu vejo o Brasil Ride, o Rogério, você vê ali, é uma sinfonia que funciona. O cara sai, volta, sabe que as pessoas estão lá pra segurar o Rojão e fazer. É muito, muito... Todo mundo muito entrosado. E eu não perguntei pra vocês sobre... Vou pedir pra vocês falarem do patrocinador. Como é que é? Como é que está a questão de apoio? Porque eu acho muito importante. Às vezes a gente vai esquecendo e são pessoas que apoiam a gente, né? Nem sempre como nós gostaríamos, mas o mais importante é o quanto as pessoas podem e elas fazem isso exatamente por reconhecer a importância disso, né? Você está com a bike show, né? Não deixa assim falar. E que top é aquela full lá da Audax, hein, cara? Atenção bonita. Top. Top demais. Nós estamos gostando muito. Porque não adianta a bike... Eu vou falar comercialmente agora, tá? Vou até olhar pra câmera. Não importa se a bike é boa no mundo normal, se ela não for bonita, o cara não compra, não. Se você botar um cabrito fake, o atleta adora, mas se ela não for bonita, bicho, não vende uma. É. E é rara as bicicletas que são bonitas e boa. Parece que a C é da sorte, é que é bonita. E vocês são duas equipes, né? Vocês dois e... Fala aí o nome da equipe pra nós. É, a gente... O patrocinador principal nosso hoje é a bike show. Achei que era você. Ainda é? Eu acho que é. Esse aí não precisa muito de fazer nenhuma propaganda pra ele, não, mas acaba que é. É o TT Vilelo, vou falar. A gente tem um espaço lá, um estúdio, uma academia. Eu acho que esse aí é o principal mesmo, você falou a verdade. Mas, assim, tem a bike show lá em Teixeira de Freitas, na Bahia, que... Esse apoio pra gente, revisão nas bikes, algumas peças, e a gente consegue comprar a bike com preço melhor. Bike show, né? Bike show, Marcelo. Vai ter cheiro, né? Então, queria agradecer também que ele é um cara bacana aqui, não só a gente, mas... Lá na cidade ele apoia muita gente. E trabalha a família, né, hoje, também. É, é verdade, é esposa, esposa, dois filhos. E só agradecer a ele e a família dele aí por ter amparado aí, abraçado a família. Legal, cara. E eu acho que foi uma excelente escolha pra apoio. É, agradecer ao DAX também, né, por esse apoio da gente estar com essas bikes, com preço melhor e tudo. Deixa de estar apoiando através da Ana Laura, né, que é a Houston e a Aldax, são duas empresas dentro do mesmo grupo, né? E tá sempre a gente junto com eles e eles junto com a gente por causa da Ana Laura, então... Então, a Soraya e o Vilela vão com a bike show, né? E eu tava olhando o Instagram da Ana Laura, tem que ter outro podcast só pra falar de patrocinador, né? Não, tem um pouquinho, né? Fala aí, Ana. Não, pode ter mais, né? Não, tem um trabalhozinho, tanto apostar aí. A equipe mesmo é a Houston, né? Houston. E tem apoiadores, que é da equipe toda, né, que são vários apoiadores, né, de várias marcas de acessórios, né, de equipamentos, de tudo assim. E até é difícil falar. A bike show também é minha patrocinadora, né, tem também no meu uniforme, que é da família inteira. E tem vários outros apoiadores, como eu falei, mas a minha equipe mesmo é a Houston. Tem que ter Vilela? Também. E no final de semana agora teve o Pelote do Ribeiro, né, que é um comemorativo. Você tava contando da gente. É, comemorativo, tem nada, vocês vão ver o vídeo, vai pro ar. Não tem como comemorar com a chibatada de 45 de velocidade, não. E o Fabiano falou um negócio bacana, gente. Às vezes a gente tem os apoiadores, se puder apoiar os apoiadores, isso é muito importante, né? Tem pessoas que você gosta e mesmo que ele não apoie um atleta que você necessariamente seja fã, lembra que ele apoia o esporte que você pratica. Se você puder dar, se tiver o preço bom, se tiver perto de você e as condições te ajudarem, cara, dá uma preferência pros apoiadores. Vou até aproveitar o gancho pra falar aqui, né, tem a Prof. Road, do nosso amigo, que é a empresa dele, é o Eric, tá bom? Tem a Uprise Brasil, do William. O William, eu vou conseguir pra vocês um dia, se vocês estiverem por aqui, vocês vêm correr uma etapa do Uprise, tá bom? O Cedão não fica bravo, não. Tô tudo amigo. Vocês vêm correr o Uprise, tá convidado, se ele não der a descrição, o Eric dá, tá bom? Prova top. É assim, a nossa... É. E a Monarca, que é a bicicletaria ali da Serra, que acreditou aqui no projeto também, tá apoiando a gente, vendeu minha primeira mountain bike no Espírito Santo. Minha primeira mountain bike foi uma Calloy Cruiser, mas aqui no Espírito Santo foi a Monarca. E o Edgar, coitado, ficou muito triste quando eu comprei uma Speed, porque eu nunca mais gastei dinheiro com bicicleta. Porque mountain bike é um bicho, né? É, é. Meu Deus do céu. E, feita essa parte, eu acho assim, que o que a gente pode falar sobre o mountain bike nacional é exatamente essa oportunidade que nós temos, o crescimento, a visibilidade do esporte. E como tudo hoje é diferente, né? A Ana Laura, ela tá correndo aqui, vem, faz as provas. Vocês foram campeões, né? Baiana agora, né? Sim. Os três. Os três. Cada um, né? Caramba, não é só lapada também, né? O pessoal lá tava brincando lá no Campeonato Baiano. Rapaz, vão levar as camisas todas de campeão baiano. Ainda faltou o Gustavinho, né? Que não pôde ir. Mas eu acredito que se ele fosse, como ele tá numa fase muito boa, seria sido mais um também. Eu corri o desafio de descobrimento, né? Nós corremos junto lá, fizemos o reconhecimento. Aí o pessoal, caramba, mais um pódio com um monte de gente boa, hein, Edu? O maior sorriso é o seu. Eu falei, claro, cara. Eu fiquei em quarto dessa vez, né? Foi. Só que, cara, você subir no pódio com um monte de cara bruto, é eu que tenho que ficar mais feliz, sou eu. Eu brinco mal direto isso aí. É. A gente correu aquele dia lá em Viana, né? No final do Capixaba. O Val primeiro e o segundo. Aí eu brinco com ele. Rapaz, uma fotinha do seu lado aí, qualquer jeito eu fico satisfeito. Não preocupa, não. Tentando ali, né? Pra ver que a régua foi alta, né? É, mas isso aí é pra ver. E eu tô lembrando aqui, lá no Prado, no desafio do descobrimento, o terceiro geral lá, pra você ver como é que lá na Bahia, a gente fala, foi campeão baiano, o nível lá tá muito alto, porque o cara que ficou em segundo lugar foi o que ficou em terceiro geral aquele dia lá. Ele é de vitória da conquista, sabe? Então, e não só na minha categoria, mas eu percebi que em todos, o nível da Bahia tá muito alto. Nós estamos com atletas lá, o nível lá tá muito bom. É bom a gente tá lá, né? Então, a gente tá treinando, tá competindo com atletas de alto nível. Isso é muito bom. É bom pra Ana Laura, é bom pra mim, pra Soraya e pro Gustavinho. É bom demais. A gente não consegue correr tantas provas lá, né? Pelo calendário internacional, provas, né? Que é mais São Paulo, Minas, né? Tem um calendário de equipe, né? Tem um calendário de equipe, né? Tem um calendário de equipe, né? Sim, tem um calendário. Eu não consigo. Você pode contar um pouquinho pra gente como é que é isso? Porque as pessoas falam assim, pô, fulano, não vem aqui correr a prova da minha cidade. Isso até gostaria muito, né? Que deve ser uma experiência legal você tá ali. Mas é porque tem um calendário da equipe, os compromissos da equipe e tem a questão do planejamento das provas-alvo, né? Não dá pra ir em tudo, né? Não. Muito felizmente. Se você for olhar, você vai em prova todo final de semana. Sempre tá tendo, né? E é mais complicado, porque é o Brasil todo, né? É. E aí a gente não dá conta. Tem um calendário da equipe que a gente precisa seguir. Tem as provas da UCI, que a gente tem que seguir o calendário UCI. E tem as provas promocionais, que a equipe Aldax, a Houston patrocina. E aí a gente vai nessas provas. Não vale ponto CI, não vale ponto CBC, né? Que é ponto Brasil e mundial. Mas é provas importantes como marketing pra empresa, né? Que a gente precisa ir. Esse ano a gente foi no Acre. Seja como lojista. É que mantém a empresa viva, né? Isso aí tem que fazer. Os atletas da equipe têm que ir pra fazer. Eu trabalho com marketing. E às vezes, no segmento de esporte, nunca aconteceu. Mas eu já tive que ter reuniões com influencers e explicar pra ele o papel dele, né? Às vezes... Isso dá até um tema legal, tá? É... O que às vezes é difícil pra pessoa entender, né? Que às vezes o atleta posta uma foto e fica triste que a empresa não reposta. Na verdade, a empresa tá precisando que você apoie a marca também, né? Então, é uma troca entre um e outro. E isso é fundamental pra o atleta moderno. Eu acho que ele precisa entender esse papel que ele tem. Na questão da influência mesmo, direta na compra e no mercado. E também na qualidade de vida, né? E aí, falando de influência, eu vou facilitar uma pergunta pra você, tá? Tirando sua mãe, qual é a atleta, assim, que você fala, caramba, iria chegar ali? Porque eu sei, né? Que a mãe é lá, não é? Minha maior... Minha maior... Minha... Inspiração. Mas tem um atleta que eu admiro, que é a Pauline Prevaux. É... Assim, a performance dela, ela consegue encaixar tudo certinho. É... Se destacar bem durante todo o ano, mas ela consegue se destacar ainda mais nas provas mais importantes, que é Mundial, Copa do Mundo. Ela anda bem em todos, mas no Mundial, ela chega, assim, com uma performance incrível. É... Olimpíadas, assim... É uma atleta que eu vejo que... E ela corre ciclocross, corre estrada, assim... É, ciclismo de estrada, ela arrebenta no ciclo de estrada. Então, é uma pessoa que eu vejo como inspiração, porque eu também corro, né? Ciclismo de estrada. Ela é muito tranquila. Eu não acho que ela é a mais habilidosa. Eu acho que a Rolanda também é... Sim, sim, com certeza. Mas eu acho ela muito tranquila. É uma pirambeira, você olha... Olha um dia ela descer na pirambeira, olha pra cara dela. A cara dela é fria, né? Você sabia que você falou na hora que você falou em Pauline Ferran pra Evol? Você viu que eu dei uma acertada aqui na cadeira? Sabia que eu tenho uma história com ela? É, que legal. Sério? Eu não sabia. Eu tirei uma foto com ela nas Olimpíadas, né? E depois eu entrevistei ela na... Copa do Mundo. Só que essa entrevista nunca foi pro ar. Eu travei. Ela bateu aquele zoião azul pra mim. Minha esposa estava disso. Aí isso até hoje é motivo de zoeira. A gente tem no WhatsApp um grupo da Copa do Mundo, que a gente já tá alugando casa de novo, né? Pra de novo. Aí o pessoal fica lá assim, Pauline. Eu só conseguia falar isso. Ninguém sabe essa história, não. Só os amigos. Eu fui entrevistar. Aí eu levei o Adriano, que vai vir aqui, que contou a história também da bike, pra ele ficar do meu lado, que ele fala inglês melhor que eu. Aí eu com as perguntas pra fazer pra ela, aí eu... Pauline. Pauline. Aí eu falei assim, caramba, Adriano, me ajuda. Aí eu olhei pro Adriano, Adriano. O desgraçado levou ele pra me ajudar e ele segurou no riso. Aí eu... Pauline. And you... Aí o Adriano, o que você quer perguntar? Aí eu falei, pergunte pra ela. Nossa, que foi um didástico, cara. Travei. Uns patacão azul, congelo, eu sei. Aí ela deve ter falado, eu vou embora. Ela falou, não, isso é pegadinha. Ela começou a ir pra... Travei, velho. Nossa. Era de travar aquela pista lá, cê desse, aqueles obstáculos, tudo? Olha, nessa pista da... Não, lá de Petrópolis, a gente não correu. A gente... Porque teve a Copa Internacional. Você queria dar ali? Não, a volta. O Gustavinho andou, né? Ela andou, eu queria andar. Eu olhei o Tiquen Line, eu falei bem assim, caramba, isso aqui é doido. Onde é que tá o Tiquen Line? O cara falou, não, isso aqui é o Tiquen Line. Tem o Tiquen Line do Tiquen Line? Rapaz, as pessoas não fazem ideia. É, o pessoal dá assim, ah, eu vi você no vídeo, morrendo na subida. Cara, GoPro, parece, não dá pra ver. Eu andei naquela pista... 2021. Top, 31. Mas aí, quando fizeram essas mudanças, aí nessa etapa a gente não tava treinando. É porque eu acho, ó, há um tempo atrás, agora vêm minhas teorias, tá? Porque ninguém concorda, mas o pessoal deixa eu falar pra zoar depois. O Rock Garden era a atração da pista. Hoje é a coisa mais simples que tem da pista. É, eu não avisou. Foi fechado, você passa. Agora é salto. É salto. Pode reparar, até a Cape Epic tá botando salto. Salto. Então a molecada vai começar a pular. Oh, meu Deus, quebra-mola. Joelho ralado, as mães vão achar que sou eu. Mas as pistas tão mudando mais pra coisa plástica. É, não tem mais... Porque tem o risco do atleta cair, acho que a Kate, a Kate Plus, né? Tomou o tombaço do dia. Que tombo feio. Mas deixa eu continuar. Eu acho que o salto, as pistas tão com muitos saltos, muito salto plástico, muito salto bonito. Isso tá chamando muita atenção dos espectadores e até de quem não é do meio ciclístico, né? Esse ponto sim, tipo, as pessoas ficam, por mais que as pessoas que estão assistindo, né? A gente... O pessoal tava zoando esses dias que a gente virou uns palhaços. Dá pra lá fazendo gracinha. É, porque tá assim, as pistas tão bem... Mas eu acho que meio que é meio polêmico esse assunto. É polêmico, é. Deu muito o que falar já. Mas eu acho que tá deixando de ser uma coisa mais natural, fazer rock gado com as pedras, assim. Acho que tá ficando muito artificial. Eu gosto de falar o plástico, assim, sabe? E lá fora não tem tanto. Eu acho que estão exagerando um pouco. Não tem tanto. Até mesmo nos tipos de obstáculos, tipos de rampa. Poderia fazer uma mesma. Quem quer pular, pula ela toda, cai na descida. Quem acha que não dá pra fazer ela toda, cai no meio dela, vai embora e pula. E tem rampa. Agora duplo, com buraco no meio. No meio. E o índice de acidente fica muito maior, até. É até pior pro organizador, que dá muito mais trabalho. E sabe o que eu acho? Porque tem muita gente que cai. Quando os obstáculos começam a nivelar por baixo. O que eu quero dizer com isso? Existem certos obstáculos que você é obrigado a reduzir a velocidade pra poder passar nele com segurança. Por mais que o salto fique bonito, você se mata pra ganhar dois segundos. É incrível, cara. No supercross mesmo, tem. Tem salto que é feito antes da rampa principal lá, justamente, pro cara não chegar tão embalado lá. Não chegar tão forte. É, no supercross. Passar da recepção. Exato. No supercross. E na bike também, assim, poderiam ter alguns obstáculos pra justamente diminuir a velocidade. É, e aí eu fico vendo... Mas você tá ficando mais no alto do que no chão. Pois é, eu acho que é bonito de ver. Aumentaram muitos acidentes. Muitos atletas avastados. Agora, isso é polêmico. Porque a galera quer ver os gladiandos. E assim, lá fora tem rampa, não deixa de ter. Mas é algo mais natural. Lá é muito mais técnico. Todo mundo fala, né? Que é muito mais técnico que a pista aqui no Brasil. Mas é tudo natural, é tudo nas pedras, é tudo na raiz. Não tem nada que tá muito construído. Tá muito feito ali. Não tá mais aquilo. Tá muito construído essa palavra. Eu, particularmente, eu pulo, né? Eu já curto com a pantalgrose. Então, eu pulo duplo. Esses obstáculos, pra mim, não é o problema. Eu tô falando, assim, de um modo geral. Porque a gente percebe que aqueles atletas, que eram até mesmo do XCO, estão deixando de ir nessas provas, assim, porque não conseguem fazer a pista toda. E aí, acaba que tem um pouco de vergonha. A torcida mesmo, quando tá ali, o cara vai pro TIC enline, a galera já... E acaba afastando os atletas das pistas também. Então, a manutenção aumenta, você tem uma quebra de equipamento. Não é todo mundo que tem cinco, seis bicicletas disponível, que tem uma de downhill pra treinar. Cara, eu, como amador, eu prefiro... Eu vou pro XCM pra não ter que entrar numa pista. Então. Eu já não gosto tanto do XCM, eu gosto do XCO. Na verdade. Essa é a característica, né? É, eu acho mais legal, mais divertido, mas... O público assiste. Então, eu já gosto bastante de, pelo menos, andar no XCM, justamente porque... Na verdade, eu gosto por outros motivos também, que o XCM é mais longo. Eu, desde a época da moto, né, que tava conversando com o Gustavo sobre moto, eu não gostava do motocross. Por quê? O pessoal do motocross cabrava comigo, não, gente. Toda vez dá polêmica quando eu falo isso. Por quê? Você ia lá no sul do Brasil, aí você ia, você chegava lá, se fosse uma prova de trilha, de enduro, enfim, você andava 150, 200 quilômetros num dia, 150, 200 quilômetros no outro dia. Você conhecia a região todinha. No motocross ou no XCO, é mil metros. É dois mil metros. Você vai lá... Imagina, você foi em Pernambuco, né? Você teria lá no preço de mil metros. Já no XCM, só que isso é muito particular. Eu tenho outros amigos, com ela também falando aí. Cara, eu prefiro pular, eu prefiro que ela tenha... E não tem de pegar e fazer um ponte, passar o Rock Garden e enxergar. É, eu acho que isso aí é bem pessoal, né? Isso aí é muito polêmico. Isso aí também é outra coisa que... Tem várias... Pra gente falar aqui até. Porque tem vários pontos de vista diferentes. Se eu for falar de polêmica, eu queimo até o filme de vocês. É igual quando alguém me falar com um bike de suspensão de 120 milímetros. Eu não sei nem qual é a opinião de vocês, mas eu falo... Pá, deixa esse negócio de pé de mim. Eu não vou nem... Pra que isso, né? Podia ser oitento. Não, porque as pistas estão mudando. Mas são as pistas... Mas estão mudando aonde? Onde você pedala aí na sua cidade? Alguém foi lá e mudou a pista que você pedala? Às vezes ele não tá indo nem em XCO e ele tá com uma ali. Agora vem a polêmica. Eles querem unificar as plantas de produção de suspensão. Que aí faz um modelo só, melhora o lucro, viu? Pra mim, 100 milímetros tá perfeito. É, é mais leve. É, mas se vai numa prova igual dessas do Coisa aí, você vai ver que 120 milímetros é o problema. Vamos passar a brigar. Tô doidinho pra ver. Tô doidinho pra ver. Não, mas é o que a gente tá falando. Se o cara tá correndo uma maratona, às vezes, um XCM... É... A maratona é 30 centímetros. Tem uma trilha ou outra, mas que a 100 milímetros tá ideal. É, é ideal. Ele não corta o CO. Agora, você vai não chegando toda vez final de pulso, ou se você regulou errado, você é muito gasto duro. Não, é verdade. Não tem necessidade. Mesmo que esteja corrente de CO também, mas não é todo de CO que esteja. É, são tão técnicos, né? Ah, eu acho que tem. Tá bom, eu penso que não precisa. Eu queria perguntar uma coisa de... Não sei se tá aqui dentro da porta do Edu também, mas é... Deixa eu ver. Deixa eu ver. De pé, mas já falei que eu comecei. Eu comecei em... Isso, boa. Em... Sei lá que ano que eu comecei, mas tem 10 anos. O andar... E aí, na verdade, é a primeira vez que eu tô conversando tanto tempo e, assim, conseguindo abrir mais a conversa com o atleta profissional. A gente sempre conversa, o Edu é atleta, ele fica falando aí, mas ele treina, não sei o quê. É, o Gustavo, todo mundo. Mas aí, ela hoje tá no equipe, ela defende, é uma pressão muito maior nela, né? Então, assim, eu tenho algumas perguntas que, com certeza, algumas eu vou esquecer. Mas pra ela, assim... Primeiro que eu queria saber, né? Sua rotina de treino? Você falou aí, ah, tem dia que a pessoa tem que... Tem que me... Não é que eu tenho, né? Tem dia que olhar uma mensagem é tão bom olhar uma mensagem. Sua rotina de treino? Pra mim, assim, que... Eu também ando de bicicleta também, corro e tal. Como é que você sente ela? É desgastante, não é? Você gosta de... Você curte o processo? Conta um pouquinho da sua rotina de treino, assim, como é que é? Ah, é desgastante, né? A gente... Como a gente encara como um trabalho, não é como um hobby, assim. Claro, é uma coisa que eu gosto, mas já é como um trabalho. Então, é a mesma coisa que você tem que sair todo dia, três horas da manhã pra eu ter que trabalhar. Então, você tem aquilo todos os dias pra você fazer, mas você tem um objetivo. Então, se você chegar naquele seu objetivo, você vai ter que trabalhar por ele. Então, você já sabe que todo dia você tem que sair pra treinar. Não tem outra opção, não existe outra opção. Não tem outra opção. Mas, às vezes, né? Tem semana que é mais dura, né? Tem semana que é mais de boa, né? Mais tranquila, assim. Vai depender do bloco de treino. Mas, tem semana que a gente tá mais cansado, tem semana que a gente tá um pouco desanimado. Volta de uma corrida, que às vezes você treinou tanto, mas não foi o seu dia, você não andou bem. Aí, você volta meio desanimado. Às vezes, você volta de uma prova super animada, porque andou muito. Então, assim a rotina, né? A gente treina três vezes na semana. Eu que sei a raiva que eu já passei. Meu pai já passou. Dois, ela e o Gustavinho. Você que já... E conta as histórias. Daqui a pouco eu conto um pouquinho. Muita história de ajudar a gente. Agora, Gustavinho, mas ainda, né? Que é mais velho. Mas, eu agora, deve ter uns dois anos, que eu tô treinando mais, assim. Porque eu ia pras provas. Uma preguiça de treinar. Eu amo competir. Gosto demais. Mas, aquilo de treinar todo dia... Nossa, é engraçado esse negócio aí. Eu tenho um sobrinho que faz jiu-jitsu, né? Ele foi até agora, semana passada, pra Florianópolis. Agora, ele vai se profissionalizar. Foi pra equipe e tal. Eu até falo com ele muito sobre a... Ele vai ver esse podcast, escutecer. Falo muito sobre estudar. Ele também tem 17... Ele fez 18 anos agora. Falo muito sobre estudar e tal. E aí, cara, onde eu quero chegar, é isso aí. Ele adora competir. Pra ele, ele podia dormir e acordar competir. Nada de treinar. Eu falo, cara, você vai dar migué. Você não vai malhar hoje, não? Vai, vai malhar. Aí, você vai dar... Aí, vai fazer polichinela. Ela tá preguiça. Aí, vai lá pra lutar, luta, né? Sim. Luta bem. E adora aquele negócio. Parece... Não sei de onde tira gás. E eu, se eu treinar 200 dias por semana, eu ainda não fico com gás que fica... Menino, né? Mas, é muito legal. Parece que a cabeça do atleta... Parece que eles gostam tanto de competir, né? De competir. Sim. É por isso que eles vão pro lugar mais alto. Eu acho que a Ana Laura só libera a adrenalina mesmo, de se entregar ali, total. E, às vezes, até mais. Ah, mas todo mundo é assim. Todo mundo, na competição, a gente entrega mais do que... Mas eu acho que isso é com vocês. Porque, por exemplo, eu fui correr... Até que, na verdade, quando eu corri, até que eu me entregava mais quando eu corri de moto, né? Mas, assim, eu... Vai correr... Ah, que bacana! No treino, no treino, no treino, a gente consegue. O psicológico da gente, no treino, você acaba que você olha ali a sua frequência, que, não, minha frequência já tá alta, não sei. Ou eu, às vezes, em competição, minha frequência leva muito mais do que no treino. No treino, eu já reparei isso. Eu tento, eu tento, na subida, eu tento. Eu tento, mas não, só... Sabe como que eu gostei do treino a sprint? Gente, lembrando de cara que eu tenho raiva, que é encrenqueiro, eu juro pra vocês. É, é desgraçado, não vou perder pra você, não. Isso é bom também, que um incentivo o outro, né? Um quer ganhar do outro e... Eu preciso... O meu não sobe, só na prova. Os recordes estão tudo na prova. É, isso aí. Por isso que eu brinco, assim, se vier uma sequência de provas pra Ana Laura, ela consegue, daí, depois de uma sequência de quatro, cinco provas, aí, ela consegue andar bem demais. E se ela vier no início do ano, por exemplo, que não tem prova, só treino, 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 na primeira prova, eu sei que ela não vai andar bem. Porque ela ainda não chegou naquele nível. Não pegou o ritmo de prova ainda, assim. É, é o ritmo de prova que todo mundo fala, mas a gente sabe muito bem o que é isso. Só pega o ritmo de prova competindo também, né? Porque a gente não vai passar... Soraya, quem é o mais competitivo da família? Sangue no Zóio. Não gosta de perder. Ah, Gustavo, mas Ana Laura também. Ela, quando é treino no meio de sprint, ela não quer perder pro pai, né? E nem no treino, ela quer perder pra mim. Ah, isso é importante pro atleta. É, é o meio de antes. Calma, agora também. Agora o meu pai tá andando mais, agora no final do ano. Seu pai tá andando mais agora? Mas a gente tava meio que no meio do ano andando mais ou menos igual. Então isso foi muito bom pra mim, pra mim evoluir. Porque tava mais ou menos no mesmo ritmo aí. Um nunca perder pro outro, aí um ajuda o outro a evoluir. A gente tava andando mais ou menos igual, aí foi muito bom. Evolui bastante nesse período. E aí... E assim, eu fico pensando que é exatamente isso, né? Ninguém gosta de perder, né? Ninguém gosta. Não, quem é competitivo mesmo não gosta. Tem a diferença entre gostar de perder, né? E saber perder. E saber perder. Aceitar a derrota não quer dizer que você goste dela. Não. E saber perder. E até... É importante também. É, o pessoal fica brincando comigo. Edu, por que que você leva a Val pras provas? Eu falei, gente, mas a Val é minha... Porque se eu perder pra um cara que já é campeão brasileiro, ninguém me cobra nada. Aí eu levo a Val, porque daqui ganhou. Foi Val. Tô tranquilo. É, tá bom. Na prova lá do Prado, eu que convidei ele pra ir. Foi. E logo depois? Eu acho que eu postei. Ele falou que você convidou. Aí ele me mandou mensagem. Aí, como é que vai ser? Falei, rapaz, vai ser legal. Ah, uma prova? Vai sim. E eu tinha ido pra lá e falei também que o Gustavo me chamou. Falei, bora. Falei, beleza. Agora se eu não for bem, eu já tenho a desculpa. Mal ganhou. Não, mas tem que ter cara bom. Tem que ter o nível, tem que ter algo. Eu falo assim, todo mundo precisa de um rival. Não é inimigo. Rival. É. Coisa sadia, né? É. Eu gosto disso. Precisa ter disputa, gente. A humanidade evoluiu com a disputa. Seja entre nós ou com outras espécies. Para o ser humano é complicado. Demais. Eu não me entendo. Imagina os outros. Tem muita gente que, assim, às vezes fica chateado, fica com raiva e não consegue lidar com isso aí. Tem muita gente. Principalmente no nosso esporte. É, porque hoje, hoje a vaidade, ela tá muito mais presente no esporte do que jamais esteve. Entendeu? É, o último pelotão agora, do que eu tava falando, é porque eu não ligo, tá eu lá morrendo de rir. Mas eu tava andando no pelote, no primeiro pelote, aí na subida eu sobrei. Cara, tinha três celulares filmando. Só tô esperando se bater no WhatsApp. Mas vai bater. E tem essa zoeira. E não importa se eu tava sobrando pro primeiro pelote. Vai vir a zoeira. Mas tem gente que não lida bem com isso. Entendeu? É. Tem gente que não consegue levar isso pra esportivo. Já eu que adoro essa parte. De filmar o do outro sobrando? Não, de sobrar, de filmar, de tá ali no meio da resenha, de zoar, de tá no meio do negócio. Eu acho que tudo faz parte. O importante é tá no meio do negócio. A gente tava falando de competição. Eu, quando eu vou pra competir, eu sempre falo assim. Eu tenho que chegar, não pode tá desmontando a aranha. O resto pra mim tá tudo bom. Agora eu chegar desmontando a aranha, eu não quero não. Toda vez que eu fui competir, pega um treinador e tal. A bicicleta. A última vez que eu competi de bicicleta foi em Mariana, no Bike Enduro Mariana. Tinha 700 bikes lá, né? Nossa, isso foi em 2002. Não, 750 bikes. É 2.19, foi antes da pandemia. Tá pronto. Vocês fizeram? Então. Ah, então vocês viram. Não viram porque eu cheguei junto com o campeão geral da elite, Lúcio. Eu cheguei que o Lúcio ganhou nesse dia. É, eu acho que foi. A Pro fazia um rabicó maior lá um pouquinho. A menina, a menina, eu fui bem e eu cheguei. Só que eu tava lá lá. Eu fiquei oitava, eu acho, na minha categoria. Aí eu fiquei bem. Mas eu vi, assim, naquela retinha final ali de Mariana, ali naquela linha de trem, né? Aparece o Lúcio Otávio atrás. Eu falei, o quê? Ah, eu vou puxar atrás dele. Tô vindo, tô vindo, tô vindo, tô vindo. Aí, quanto ponto que eu só tinha que subir. Olha só subir, né? O que que é o negócio? Não era subir. Você não passava na estação. Você tinha que contornar. Aquele borrinho já me abriu um quilômetro de diferença pra gente. Nossa, se eu não que eu tinha que subir ali, eu desmontei todo dia. E eu vindo rezando, né? Eu tava dando tudo já. Eu vindo rezando. Eu falei, gente, não vai ter. Eu tinha esquecido que ali já chegava o Mariano. Eu falei, eles não vão fazer surpresinha. Vai chegar até descendo. Não vai ter morro. Porque se tiver morro, eu vou empurrar. Tem parte assim. Minha perna já tava dessa, largou assim. Mas aí... Você tá chegando na cidade e ainda tem uma surpresa. Tem uma surpresa. E eu, Nossa Senhora... Aí eu falei assim, não, eu quero chegar lá. Na hora que eu vi que eu ia chegar... Eu falei, bom, você tá chegando a elite agora? Tá todo mundo esperando. Ih, meu Deus. Eu cheguei, parecia que eu era o primeiro. Ninguém tava a mesma maneira. Eu empinava a bicicleta. Eu ficava doido. Fui na corrida de montanha agora também, mesma coisa. No finalzinho, fez uma graça. Era uma descida. Aí, na hora que eu tava chegando... Eu quis descer mais um pouquinho, né? Nossa, a cãibra. Eu... Minha, Nossa Senhora... A cãibra descendo. Eu falei, minha, não, 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 não. Deu volta de chorar. Eu no chão, assim. Aí, o atleta que tava vindo atrás, pegou, esticou minha perna. Aí, esticou. Eu falei... Aí, eu fui na volta de novo e caí. Eu dei a foto, cara. Eu comprei a foto. Aí, eu caí. Aí, eu falei, não, gente. Pelo amor de Deus. Eu não tava preocupado da minha posição. Isso aí já não... Não é. Eu falei, eu não quero ter que chegar mancando, carregado, atrapalhando, isso aí. Falei, não, eu não quero isso, não. Não, meu negócio não é estar no pódio, né, não desmontar a arena. Eu tenho que chegar ali, tem que ter alguém pra me ver, entendeu? Eu tenho que fazer uma graça. Eu sou desse cara da recémia. É diferente deles, né, deles que tem as posições, mas cada um, acho que... Entendeu? A prova tem gente de todo tipo, né, na verdade. E tem que ter, né? Objetivos, né? E não é todo mundo que ganha. Tem que ter o último, tem que ter o do meio, tem que ter... Faz parte. É, tem que ter o que abandona, tem que ter o que chega depois. Bom, aí eu queria falar sobre a participação feminina nos eventos, né? E aí a pergunta vai agora pra Soray e pra Ana Laura. Porque o que que eu sinto? Eu vejo muitas meninas pedalando, mas eu vejo poucas meninas em eventos competitivos e até mesmo, passeio nem tanto, passeio é mais comum. Mas eu vejo poucas meninas competindo, especialmente as meninas mais jovens, têm mais dificuldade, né? Ou por algum motivo não vão, ou os eventos não são, assim, talvez tão bem pensados pras meninas. Você acha que isso é uma coisa que tá mudando? A gente vai encontrar ainda um equilíbrio? Porque você vê esportes aí de corrida de rua, por exemplo, a mulherada domina, né? O que que tá faltando pras meninas? Eu acho que, igual nós, tô falando lá em casa, né, Ana Laura e eu, a gente sempre treinam com o Gustavo, com o Gustavinha, então tem alguém, um homem, né? Pra ir pra trilha, pra ir pra zona rural, pra ir pro asfalto, né? Mas muitas meninas, muitas mulheres, às vezes, não vão por falta de companhia, de medo, né, de insegurança, né, de não ter alguém ali em cima, né, de puxar mesmo, bora, bora treinar que eu vou com você, né? Então, esse joguinho já é importante, né? Já, já. Ainda mais, é, ainda mais... Isso pra homem não é muito bom treinar sozinha, né, pessoal? Sim. Caia, descontou. Eu não gosto de treinar sozinha. Pessoal, treine sozinha. Isso acaba dificultando uma menina de 12 anos ir e treinar, né? Tem pais e os pais também, né, liberar, né? É, é até imprudente, né? Eu tô aqui de 13 anos e vou deixá-lo quase... A gente não gosta, imagina, pra uma mulher sair pra uma trilha sozinha. E o que tem a dizer, Ruelo? Complicado. Pois é. Isso é uma constatação, não é opinião, é fato. É isso aí. Isso aí, talvez... Isso aí, talvez, aquele lance que a gente tava falando de XCO, por ser pista, ajuda um pouco. Porque se tem o CT, se tem o CT, as meninas conseguem treinar, né? Com certeza. Não tem o que fazer. Maratona, né? Mas aí a filha já inibe as meninas. Por ser técnico, né? Aqui tem uma pista maravilhosa que fica em Santa Maria. As outras são muito boas. A gente tem boas pistas aqui. Mas, por exemplo, a de XCO é uma delícia. Se você quiser ir lá pra passear na pista de XCO, você passeia. Se você quiser... Como é que tá o XCO aqui no estado? Porque, assim, a gente vem naquela prova de Viano, mas tem tempo que a gente não corre aqui. E a gente não ouve falar muito, assim... O cenário do XCO só não é mais fraco do que o de Road, né? De Speed. Então, você tem pouco público. O organizador tem pouco interesse. Porque, coitado, ele não vai bancar o negócio. É complicado. Entendeu? Mas, em contrapartida, eu ainda vejo o XCO como o futuro da modalidade pra popularização. Não vejo no XCM. Eu vejo no XCO. Por tudo isso que a gente falou. Então, no momento em que entrar as meninas, por exemplo, começar já... De cara, você já dobra o seu número de participantes. É. De cara. Você já consegue, né? E aqui o cenário é... São poucos eventos. São poucos eventos. E os eventos que tem... Nós fizemos o Beneficente no Juara. Teve outros eventos que aí também não tem muito apoio de federação e de tudo. Pelo contrário, até. Acho que se é o aquele estado que traz mais um pouquinho de público é o Cidão. É a primeira etapa dele. É o lugar que vem vai ser. É em Santa Maria. É. Essa pista que o Edu falou aí... Já tá confirmado? Já. Legal. Uma delícia de andar. Qualquer nível eu ando. O bom desse é, qualquer nível anda, o Raj vai andar forte. Quem anda forte, anda forte até no plano. Tem diferença. E quem não tem... Ela tem pouca, assim. É claro que ela vai ter pouca. Ela vai ter uma grande diferença numa pista brasileira. E não tem nada montado lá. Lá é aquilo ali. É trilha. Bonito demais. 100% trilha. Delícia. 100% trilha. Porém, é tudo rodado. Pra quem tá acostumado a pular, dum, pra passar rock guard, vai achar que tá... Mas eles fizeram as graças. No reto, né? É. Você dá uma volta, você termina sorrindo. Caramba, que... Que lugar gostoso. É igual o Itaú. É bom. Legal. É bom. É bom. Aí, se você... Até mesmo pra incentivar, né? Aí, você vai... Você não vai terminar sorrindo. É isso que a gente tava falando. É. E é uma pista que vai incentivar, principalmente, alguns tirarem esse bloqueio de XCO e aumentar os praticantes. Isso é bom. Não adianta fazer uma pista cabulosa ali que... Que, ao pouco, vão zerar a pista toda, né? Fazer todos os saltos e aí não tem ninguém. O cara de pedal... Mandou e vai uma vez e não vai também. Pois que... Eu acho que o intuito não é esse. Doer ou não me divertir. É, o intuito não é esse. Umas paredes pra subir. Gera medo, segurança e... Então, eu vejo, assim, o evento, né? Pra mim, eu acho que precisa ter mais incentivo pras meninas. Mais referências femininas. A gente tem boas atletas hoje que os organizadores poderiam puxar pro lado. Tem outro ponto também, que, assim, tem prova que você vai... Aí só... Não que a pessoa vai só pelo dinheiro, mas, assim, só tem dinheiro pro masculino. Pro feminino, não tem nada. Tem só troféu. É, é possível. Então, é uma forma de incentivar as mulheres também a igualdade, né? É. Do homem e da mulher, de ter o mesmo valor. Se tem um dinheiro pra um e só tem aquele, divide pros dois. É uma forma, assim, de incentivar as mulheres também. Eu vejo assim, Ana. Você tem incentivos pro bem e pro mal. Se eu faço uma prova e eu coloco prêmio pro masculino e não coloco prêmio pro feminino, ou coloco um prêmio menor pro feminino, eu tô dizendo, eu não quero vocês aqui. É, exatamente. Só tô botando o prêmio que é pra ninguém me encher o saco. É. Tem algumas provas, Edu, que o organizador coloca, assim, premiação geral. Aí, às vezes, a gente pergunta... Ah, por exemplo... A gente dá vontade de rir na hora. É. Tipo assim, nossa... Vamos colocar aí mil reais, mil reais. Aí, fala, ah, nossa, geral feminino, geral masculino. Aí, quando chega lá, não, é geral. Geral, geral. Mas geral, mulher e homem, compete? Sim. Quem chegar primeiro, fala pra escola assim. Não, tô falando geral, masculino, feminino. É. Era geral, geral. Tinha homem e mulher, eu competi. Então, se chegar a cinco homens... Até o quê? Se chegar a cinco homens, fica por cinco homens. É. Aí, a primeira... É a mesma coisa de falar. É a mesma coisa de falar. Não, não tem jeito pra mulher. 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 Parabéns, Fucão, né? E como é que a mulher vai competir com o homem? Assim, impossível. E agora, a gente já tá perguntando. Como é que é? Me explica aí. É. Contato com o organizador. É geral, esse valor aí tem pro masculino e tem esse mesmo valor pro feminino, pra geral feminino? Ou não? Aí. Eu fiz um evento, passeio, e eu ganhei um GPS top da IGPS Sport, que eu ia fazer o reviews e depois eu ia fazer o que eu quisesse com o GPS. Eu posso dar ele como prêmio? Pode. E aí, não deu mesmo pra eles mandarem outro. Então, só tem um. Dá pro primeiro colocado. Eu falei, ou eu dou dois, iguais, dois simples, ou dois top, ou eu vou quebrar a minha cabeça pra arrumar uma forma de equiparar e premiar. Então, aí, na minha cabeça lá, porque senão vai ficar longo, eu consegui fazer uma forma de que a menina pudesse ganhar do Sid Clay. Quem ganhou foi o Sid Clay. E a menina que tinha chance de ganhar do Sid Clay, quebrou a bicicleta, ela não foi. E eu acho que ela ia ganhar, porque foi sobre segmentos. Ele ganhou a Dulce de Clay? Como assim? O que que ia acontecer? Como é que foi que eu bolei o negócio? Você tem lá o Estrago. O Estrago era parceiro do evento. Então, você tinha do primeiro ao décimo. E é um morro lendário que tem aqui, que chama Muralha. Você ia competir com o primeiro ao décimo do masculino. E a Ana ia competir com o primeiro ao décimo do feminino. Na soma de todos os segmentos, você ficou em terceiro, ela ficou em segundo, competindo contra meninas. 1x0 o Ana. 2x0, 3x0, 4x0. A Ana ganhou de você. Na verdade, ela tinha até mais chance do que ele. Mais chance. Legal. Porque eu só tinha um pra dar. Eu vou dar pro melhor da geral. E a regra é essa. Tá todo mundo de acordo? Não, se não tá, não vem. Porque o evento é meu. E eu quero... É, eu vou levar a bola. Dessa forma aí. Você ganha. É. Aí foi uma geral. Geral de verdade. Aí no fim. Então, aí... Porque eu não tinha... Ou eu dou dois. Aí tinha outro mais simples. Eu falei, cara, como é que eu dou um de 2 mil reais pra um e outro de... Então, assim. E aí, o que eu tava falando. Com eles, né? Sobre marketing. Vocês conhecem a história do cara que foi vender sapato no interior lá? Essa vai pra você, organizador de evento, que acha que tá bom de meninas no seu evento. O cara foi vender sapato. Precisava vender sapato. E aí ele tinha dois vendedores. Ele cometeu algum engano e mandou os dois vendedores pra mesma cidade. O primeiro vendedor que ligou, falou bem assim. Se eu fulano aqui, não vai dar nada, não. Mas por quê? Porque eu tô andando aqui, todo mundo ou anda descalço ou anda de chinelo. Eu tô voltando, porque aqui nós não vamos vender nada. Aí o cara, pô, verdade, né? Daqui a pouco o segundo vendedor ligou. Seu fulano, para tudo de... Bota a produção todinha pra cá, porque eu vou rebentar. Mas por quê? Você tá... Mas fulano falou que não vai... Você não vai acreditar. Eu dei uma volta na cidade. Ninguém usa sapato. Nós vamos rebentar de vender aqui. Otimista. A visão do cara. Então você tem uma prova. Você tem uma prova com 200 homens e 5 meninas. Aí você dá 100 contos pras meninas dividirem. Ou nada. Ou nada. Então não é só dinheiro, tá, gente? Pra vocês verem. Mas é a estrutura. É um exemplo do dinheiro, mas como eu falei, não é só dinheiro. O dinheiro tá ali pra valorizar o negócio. O dinheiro não vai fazer. Você é atleta profissional, né? Mas, por exemplo, eu vou falar bem superficial, assim, na coisa mais básica. Banheiro. Você quer ter as meninas? Você precisa fazer um banheiro, cara. Tem um lugar. Se você vai fazer essas coisas, né? O lugar tá bom, galera. É mais fácil, entendeu? Não é que a menina não consiga fazer... Eu vou falar, né? Xixi atrás da faz. Mas é mais complicado, cara. É. Por exemplo, se eu tô num lugar e eu vejo uma menina vai fazer xixi, eu não olho. Sei lá, eu não vou fazer isso. Mas a gente tava falando agora. A mesma coisa que impede a menina de pedalar sozinha. É. Né? É um... Mas, ô Edu, só pra explicar essa questão de... A gente tá falando de dinheiro em provas, né? Teve um... Várias vezes, né? Uma vez só não. Mas alguns organizadores falaram assim... Ah, mas vocês estão preocupados se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro. Vocês não precisam disso. E assim, eu já ouvi isso várias vezes. Tá doido. E assim... Esse pouco que eu falo assim... Que pelo preço de uma bike hoje, o valor de manutenção, de peças... Lógico que é insignificante. É. Se você ganhar mil reais numa prova, ainda é insignificante. Mas é esse dinheirinho aí que paga um combustível, que paga uma hospedagem, que paga uma alimentação. E não vai chegar no que a gente investe. É claro que a gente já investiu. Mas é uma ajuda. Ajuda é a gente. É uma forma de incentivo também pra gente. É um incentivo. É, eu acho que é um incentivo. Eu acho que é um incentivo. É, eu acho que é um incentivo, assim, traz o atleta. Eu penso assim, o atleta amador, ele não pode se basear só nisso. Mas é bom. Mas o profissional, ele precisa de um extra, assim, tá? E eu ainda não fiz essa pesquisa. Eu faço muita pesquisa com os seguidores. Mas eu quero ver, assim, o tanto que o atleta profissional incentiva a participação de eventos. Eu fico animado em ir pra uma prova que tem um monte de cara forte. É. Eu também gosto. Eu fico. É verdade. Mas você tem um atleta de nível nacional numa prova que você vai, é fora de sério. Tá. Você chega lá, você nem precisa estar na categoria dele, só tem que estar na... Aí eu fui na prova que tava o Avancini. Nossa, você nem correu na categoria. Você nem viu ele. Ele tava lá. Mas ele tava lá. Você pode falar, eu já larguei com esse cara aí. É. É, olha aí. Tinha 587 bikes na minha frente, mas eu tava lá. Eu larguei. Andei no mesmo lugar que ele passei no parcero. Pô, no XCO que andou na mesma pista. Se for o XTM, você fala, quando deu a largada, eu tava lá. Eu larguei esse parcero. Ficou lá atrás, deu lá. Mas é o lance de subir a régua, né, na verdade. Depois você chega e vê o que o cara fez. Aí você consegue ver. Nossa senhora, eu fiz em três horas, o cara fez com uma hora e 47. Exato. Tem uma pergunta aí. Aí o que que acontece? Eu nunca vou fazer em uma hora e 47, mas eu vou treinar pra chegar. É possível. Eu vou subir mais um pouquinho, né? Eu acho que daí é... Aí volta aquele lance de ter Copa do Mundo. Volta o lance de ter prova importante. De ter atleta, de ter incentivo a esses atletas, né? Volta toda aquela conversa nossa. Gente, só pra gente já finalizar, vou perguntar pra cada um de vocês. Na prova, ou um lugar pra pedalar que vocês sonham um dia estar lá? Em dupla, solo? Lugar assim? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Quando eu falo os lugares que eu quero pedalar, o pessoal fala, então, você é turista. Se eu falar o lugar que eu quero pedalar, você pode. É, a gente tem muitos lugares que passam na cabeça da gente. Às vezes, algum lugar que a gente já foi, até mesmo passeando e falar, um lugar desse aqui é top demais. Mas, eu tenho um sonho, o Sarai sabe. Nosso, né? Nosso, né? De correr o Brasil Ride em dupla, dupla mista. Eu ia perguntar pra vocês. É, e assim, às vezes a Ana Laura com o Gustavinho e eu com o Sarai, ou, não sei, quarteto. Assim, a gente tem um sonho. De um dia a gente ainda vai conseguir. Mas, sim, a inscrição no Brasil Ride, a gente sabe que é, acho que pra cada um, não sei se é 3,5. É. Fora outras despesas, né? Que ele tem demais. Acho que o mais caro é o Extras. É, o mais barato é a inscrição de estudo. É. E o que eu tento falar com todo mundo, não é barato, você nunca vai ver o que é barato, mas você nunca vai, vale cada centavo. Pois é, eu tenho certeza disso. É por isso que você tem vontade de ir. E vocês vão pra torcer o cabo ou pra fazer? Não, vão pra acelerar. Até parece que vai pra conversão, mas tá assim, não. E eu dei sorte, cara, eu fui, aí eu falei, não, que eu tô gravando um documentário. Pois é. E você, Aninha, qual o lugar que você pensa em andar ainda? Não sei. Não sei, tá? Não, não sei, tá? Não, não sei. E uma prova louca, assim, que você vê o pessoal? Ah, não tem um lugar, assim, específico numa cidade, num... Tem países que eu tenho vontade pra dar lá, de correr, Copas do Mundo, por exemplo. Assim, nos países Suíça, né, que é um país... É, que vê a pista da vontade. Ah, gente, não, frio já é demais. Gosto de frio, ok. Agora frio de neve já é demais. Mas esses lugares, assim, não tem um específico, assim, pra falar. Tenho vontade de conhecer vários lugares, várias pistas, várias trilhas legais nessas... Países afora aí, em vários países. Também tenho vontade. Bom, a gente tá... Já tem bastante tempo, né? Papo muito bom. Mais uma vez, eu só posso agradecer vocês. Tempo passou voando. Passou voando. Eu acho que o papo bom é quando... Não entendi. Virava a noite. Não voltamos. E da hora que eu falei, pra hora que tá aqui agora, a gente voou de novo. É. E quero agradecer todo mundo que mandou perguntas. Todas as perguntas legais foram vocês que fizeram. As nossas, tudo ruim. Eu botei uma caixinha de perguntas no Instagram. E a maioria das coisas veio de lá. E muita gente, tá? Acho que não foi de tudo, né? Foi surgindo tanta assuntos aqui. Foi emendando, né? E aí, pegamos... Não é um trem travado, né? Pergunta e a gente sabe. A gente tem que melhorar muito. Eu e o Edu, porque nós vamos ser apresentadores famosos. Mas o... Mas o famoso, sim, tem que continuar, sim. O mais legal é assim. É, então, a gente vai... Vai, vai, vai bater. Eu acho que a ideia é essa daí. De vez em quando a gente embola, né? No meio da Copa do Mundo, a gente já tá voltando para o trabalho. Porque a Copa é tão lá de uma flimpíada. Mas vai dar certo. Fica mais à vontade. É, o Edu. Bom, agradecer mais uma vez ao Operais Brasil. Vocês vão, se tiver a oportunidade, vocês vão... Só faz prova bonita. Mas não é que é fácil, não. Mas ele escolhe lugar, sim. Prova bem voltada para a família, para o cara que vai correr. A mulher não tem o que fazer. Pode me enviar aí, que nós vamos botar no caso. E se ele não der a inscrição, o Eric já vai dar aquilo. Eu dou. Eu dou. Já... Não tem jeito. Já falou. É, já falou. Já tá. Já tô. Eu vou até reservar esse pix aqui. E Prof. Road, que também já garante as fotos de vocês do evento. Tá ficando carinho. Pacote completo. Mais três convidados e o que é? Vamos continuar. E a Monarca, cara. Que qualquer hora que vocês chegarem lá, tem um cafezinho quentinho. Monarca, bicicleta. Serra. Serra. Duas lojas, né? Mas as duas na Serra. Todas duas. É, vocês vão gostar. Agradecer milhão de vezes. Gente, eles estavam numa viagem, chegaram cansados do aeroporto direto pra cá. Então, muito obrigado de novo, gente. Foi sensacional. Não tinha como ter começado melhor, tá bom? De coração. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Agradecemos você e o Eric aí pelo convite, pela oportunidade de a gente contar um pouquinho da nossa história aí. E pode chamar outras vezes aí que tem assunto pra gente falar demais. Sempre tem. Vamos tentar fazer de uma forma que dá pra ele vir pra ir. Corre, mano. É isso aí. E aí, Eric? Finaliza aí pra mim, bicho. Eu finalizo esse podcast agradecendo também. Agradecendo o Edu, porque tudo isso saiu, esse podcast, o primeiro podcast saiu da cabecinha grande desse rapaz. E nós vamos colocar pra frente. Vai ter o segundo, terceiro e com certeza cada vez com altos papos com convidados nesse nível aqui. Agradecer a família Vilela, a Ana, Soraya e Gustavo por estar aqui com a gente, por ter tido esse papo, esse papo tranquilo, suave, leve, né? A gente conseguiu fazer um programa bem legal. Espero que vocês gostem. E é isso. Eu vou deixar aqui, na verdade, consideração final pra eles. Quem quiser falar, faz a consideração final, o SUS, aqui, sobre o nosso programa, sobre o papo. E aí nós vamos encerrando. Então, eu queria aproveitar pra parabenizar o Edu, né, você também, Eric, pela iniciativa, pelo que você já tem feito pelo nosso esporte, pela nossa modalidade que a gente tanto ama, né? A gente precisa de pessoas como vocês pra estarem divulgando, explicando pra quem tá começando. E eu acho que isso é muito importante. Isso é importante demais. Esse cara aqui do Operórios Brasil, ele, enquanto ele não tá fazendo prova, ele não tá fazendo nada. Ele é um desocupado. Teve um ano que ele fez uma contagem de quem chorava mais, eu ou o bro. Aí ele, não, ele parou quando tava 11 a 3 pro bro. Eu tomei um couro. Desculpa, te interrompi pra falar uma bobagem dela. Não, ele parou de contar. É um desocupado. Não sei quem é mais desocupado. Não, mas sério mesmo, esse trabalho aí é muito importante. Às vezes, quando eles perguntaram assim, Ana, sabe que você tem noção do, né, como é que é a gente? Às vezes você também não tem noção. Tanto que é importante isso aí. Principalmente pra quem tá começando, pra quem já, né, já tá mais à frente. Acho que pra todas as etapas aí é muito importante. Parabéns. Bom, agradecer também pela conversa e sucesso pra vocês também, que tá começando. E que continue sendo divertido, assim, mais convidado, né? E continue dando certo, porque foi muito legal, né? E continue dando certo, né? Sucesso. Mais, mais, mais. Que a gente volte também, né? Isso, por isso. Bom demais. E é isso aí. Valeu, obrigado aí por assistir, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todo mundo, né, que assistiu até agora também. Já tem outros convidados também engatilhados. Tem aí a previsão de vir treinadores. O Gustavo, o Felício, o Fabiano. Tem um papo marcado pra falar sobre Copa do Mundo. E tem um papo marcado também pra falar sobre coração. Coração mesmo, é saúde. Bacana. Legal, muito bom. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Valeu.